A prioridade, quando a gente pensa em venda, a prioridade é o seguinte, seja frequente na tentativa dos novos argumentos. Tenha frequência, aplique, pratique, aí você vai chegar na excelência. Venda é muito mais, é muito mais estudo, parte técnica do que sorte, talento, ou você não nasce com isso, você desenvolve, perfeito? Então não tenha medo, se você se considera um mau vendedor, comece aprendendo novas técnicas. Certamente você vai ser melhor do que você foi ontem. E o caminho vai te levar a ser um profissional de excelência, ok? E obviamente a gente não precisa dizer que o pulmão, o fôlego de uma empresa, é a área comercial. Bem-vindo aqui a mais um episódio do Podcast Extremo. E hoje nós vamos falar sobre como converter os seus leads via telefone. Sim, cara, esse podcast é sobre vendas. E meu nome é Thiago Tesma e lembre-se disso, o pulmão de toda empresa é a área comercial. Fala galera, meu nome é Guilherme Naga, eu sou CEO da agência Blueberry. E em vendas não existe dia da caça. Todo dia é dia do caçador, porque eu nunca vi uma zebra com um leão na boca. Essa foi muito boa. Essa é forte, hein? Pessoal, meu nome é Paolo Osório, eu sou Head of Sales aqui na agência Blueberry. E se um vendedor estudasse tanto quanto um médico faz para se formar, ele seria milionário. Pô, top. Essa aí é top, hein? Como eles são milionários aqui, hein? É isso aí, galera. E vamos começar o podcast aí. Esse podcast é para todo mundo, para qualquer pessoa que vende serviço. Então, funciona para quem é dentista, quem é advogado, quais outros ramos que utiliza? Quem vende imóveis, vende carro. Se você utiliza a comunicação ali via telefone, que é um dos principais meios para gerar vendas para o seu negócio, esse podcast é para você. E vou começar lá do início, lá do zero. Vamos supor, estou anunciando no Google e aí a pessoa caiu na minha landing page e nessa landing page ela deixou o seu nome, e-mail e telefone. E aí caiu lá para o vendedor. Aqui a gente tem uma pessoa que gerencia esses leads, a gente chama de lead uma pessoa interessada em comprar de você. Beleza, caiu. O que eu faço? Qual é o primeiro passo? Vamos lá. Primeira situação que você tem que entender, Tiago, é o seguinte, cara. Cada minuto que passa, a partir do momento que o lead chega para você, independente da ferramenta que você está usando, cada minuto que passa, cada hora, cada dia que você não faz contato, você já está perdendo chances de fazer venda. Ok? Até porque o que manda muito em venda, em negociação, a gente costuma dizer que é o timing. Ok? Então quando o lead está frente a frente com a tua landing page, com o teu site, quando ele faz um contato, manda uma mensagem de WhatsApp, ele está no melhor momento de negociação. Por quê? Porque até aquele momento ele está totalmente ligado às informações da tua empresa. Ele está demonstrando interesse também naquele momento, né? Justamente. Então a gente costuma dizer que quando um cliente faz contato conosco, ele se torna uma demanda real. O que é uma demanda real? Ele já é consciente que ele precisa resolver um problema e está consciente que a minha empresa pode resolver esse problema. Então o primeiro passo é você se preocupar e fazer o contato com ele o mais rápido possível. Independente do meio que você utiliza, por telefone, WhatsApp, e-mail, enfim, o primeiro passo é você conversar com ele o mais rápido possível. Então existe só para a gente situar aqui, existe dois tipos, né? Que é o cara que ele deixa o telefone dele e você entra em contato e isso é aquele cara que liga direto. É assim que funciona, né Paulo? E aí qual que é o lead mais qualificado? Vale a pena deixar o telefone no site também? Ou vale a pena eu decidir para quem eu vou ligar? Como é que funciona isso? Olha, Tiago, independente do tipo de lead, se é um cara que você vai ter que ligar ou ele te ligou, a parte mais importante na minha visão é que você tem que dar atenção total desde o início. Você está lá para resolver o problema dele e isso tem muito a ver com a emoção que você vai entrar nessa ligação. Independente se ele te ligou ou você está ligando para ele. A gente é muito movido por emoções nas vendas, né? Então assim, o cara deixou o contato comigo, independente se eu sou uma prestadora de serviço ou sou vendo um produto. Ele está precisando resolver alguma questão. Se eu deixo bem claro nos primeiros 10 segundos que eu vou solucionar isso para ele, cara, isso faz toda a diferença. E por que eu digo isso? Parece tão básico, né? Mas tem muita empresa que a gente liga no nosso dia a dia e a gente vê a pessoa atendendo, cara, de maneira básica do básica, como se fosse um telemarketing de terceira, sabe? Então é uma coisa que todo mundo tem que avaliar, independente se o cara ligou para mim ou eu liguei para o cara. Cara, a emoção que você entrou nessa ligação. E respondendo a tua pergunta, eu gosto mais quando a pessoa liga para mim. Porque ele está na urgência de resolver, tanto que ele parou o tempo dele para resolver. Agora, se eu vou ligar para o cara, eu vou ter que ver qual que é o horário que eu vou ligar, se eu vou pegar ele num momento bom, às vezes eu vou ter que remarcar. Então também vai no grau da urgência do lead. Então vale a pena, mesmo que a pessoa deixe o lead e tenha um botão para deixar o seu contato, vale a pena deixar lá o telefone da sua empresa caso você use o telefone, né? Porque o cara está... Isso é importante. O cara está naquele momento, cara, eu preciso resolver. Então o lead, parece que o lead na negociação, ele tem mais interesse em comprar de você do que você de vender. E aí a venda se torna mais fácil? É assim que funciona, Guilherme, na tua visão? Vamos pensar o seguinte, Tiago. A gente costuma dizer, o nome técnico para a venda que você faz por telefone, venda semi-complexa, é inside sales. A gente costuma dizer que quando um cliente faz um contato com a empresa, já abrindo a sua dificuldade, ele está levantando a mão, ok? Ah, entendi. Então ele está levantando a mão. Então pensa comigo, você paga, cara, você gasta normalmente em Facebook, em Google, Instagram, YouTube, enfim, para gerar demanda. Então no momento que o cliente faz contato com você, ele tem todas as características, todo o comportamento que você precisa, ok? Para poder adicionar isso, as características do teu produto para você fazer uma venda. Beleza. O melhor momento é conversar com ele, obviamente, quando ele está fazendo contato com você. Agora a gente sabe que seria o cenário ideal, quem trabalha com venda, receber chamadas por telefone, e-mails durante todo o dia. Nem sempre é assim que acontece. Em boa parte dos negócios, você tem que gerar essa demanda, perfeito? E aí, obviamente, que a gente pode debater aqui no decorrer do podcast, outras técnicas, né? Para que toda empresa tenha no mínimo uma estrutura para poder gerar essa demanda e atender bem o seu cliente. O que é mantra, Tiago, é uma regra. A gente precisa entender, quando você atende por telefone, quando você está conversando por telefone, você tem que entender que por mais que você não está frente a frente com o cliente, você está se comunicando. E quando você fala com alguém, quando você está conversando com alguém, seja um cliente, o teu cônjuge, cara, namorado, namorado, filho, pai, a gente costuma dizer, você tem um linguajar popular que diz o seguinte, que a gente não é responsável pelo que a pessoa entende, só pelo que a gente fala, mas em comunicação não é assim que funciona. Você é responsável pelo que a pessoa entende, e mais do que isso, você é responsável por como você faz ela se sentir. Então, quando você está vendendo, você tem que ter a preocupação de fazer com que o cliente se sinta como você gostaria que ele se sentisse. Perfeito? Não sei se você sabe, Tiago, a gente fala bastante isso nos treinamentos, nas consultorias, nas palestras, né? Mas de 100% que a gente fala, do 100% que a gente está falando, do que você quer passar e de informação... Só 7% estão nas palavras. Pensa comigo. Só 7%? De 100% do que eu falo, da mensagem em si, a transmissão da mensagem, só 7% estão nas palavras. Os outros 93% é tom de voz e gesto. Eu vou fazer um teste aqui bem rápido, né? Se eu fosse dar um feedback, digamos, para um... Mas o cara está no telefone, como assim, gesto? Aí que está, pensa comigo. A gente está gravando podcast aqui, o pessoal está podendo acompanhar. Alguns estão assistindo no YouTube, dá para assistir ou ouvir apenas. Legal, vamos lá. Independente se você está assistindo no YouTube ou você está ouvindo, né? Você percebe que enquanto a gente fala, a gente se preocupa bastante com a entonação. Olha só. Se eu quero falar algo um pouquinho mais importante, eu normalmente diminuo o meu tom de voz para soar como se fosse um segredo. Se eu quero falar trazendo um pouco mais de entusiasmo, eu aumento o meu tom de voz, mudo inclusive a minha expressão corporal para poder transmitir uma ideia de que eu vou falar agora é o máximo. Entende? E isso tudo tem que ser levado para o telefone desde o início da conversa. Tem um cara que ele é o pai do Inside 6 moderno, que é um cara muito famoso chamado Jordan Belfort. Quem já assistiu o filme O Lobo de Wall Street, ele foi encenado pelo Leonardo DiCaprio. Sim. Ele era o lobo, né? Inclusive ele tem um livro que eu indico para a galera, que é o Segredos do Lobo, que fala sobre técnicas de venda por telefone, tá? Ele fala que você tem que se preocupar com os 20, olha só, 20 primeiros segundos na ligação. Em 20 segundos você tem que se mostrar entusiasmado, você tem que se mostrar especialista, e você tem que se mostrar como alguém que se importa. Então se mostrar... Três pontos. Três pontos. Me importo, sou especialista e estou entusiasmado. Por quê? Porque se eu conseguir, nesses 20 primeiros segundos, transmitir a ideia de que eu vou ajudar, ele vai me dar mais 2, 3, 4 minutos de conversa. Mas é possível em 20 segundos fazer isso? Demonstrar entusiasmo? Passar essa mensagem que você se importa com a pessoa? Porque não é pouco tempo? É pouco tempo, mas vamos pensar o seguinte, tá? Quando a gente fala assim em 20 segundos, talvez isso pode ser 15, 10, 25, 30. O ideal é que você adapte o teu negócio dependendo, logicamente, da complexidade do que você vende. Vou abrir um parênteses aqui, tá? Ô, Thiago. Tem três tipos de venda. A gente tem a venda transacional, que é aquela venda, cara, que eu normalmente não preciso nem de um vendedor. Vamos pensar assim, eu vou comprar um tênis de 200 reais, de 150 reais, eu posso na loja, numa dessas lojas de quase que self-service, comprar e sair fora. Posso fazer isso online também, num site e tal. É como se fosse um atendente ali. Sem atendente. Até sem? Não precisa nem atendente. Tá, beleza. Hoje você vai numa Centauro da Vida, você vai... Tipo e-commerce mesmo, né? Perfeito, um e-commerce. Beleza. Estou falando em loja física, mas perfeito, Paulo já matou a charada, inclusive e-commerce. Você tem tickets, tá? Que são semi-complexos, vendas semi-complexas, que você, normalmente quando a venda parte ali de 200, 300, 400 reais para cima, é legal que você tenha o apoio de um vendedor. E você tem, obviamente, as vendas complexas que você depende de negociação. Cara, eu vou vender um software da SAP, 20 milhões. Cara, como é que eu vou precisar? Ninguém vai comprar sem falar com o vendedor. Sim, sim. Para entender como funciona, né? Guardadas as devidas proporções de cada negócio, né? Lógico que esse vendedor da SAP, ele não vai ter só 20 segundos para despertar o interesse do cliente dele. Vai ter toda uma negociação. Mas quando a gente está falando de prestação de serviço, de consulta, né? Ou de qualquer outra coisa nesse sentido, que a gente sabe que muitas pessoas geram um lead online, você tem a capacidade de, com um sorriso, já mostrar para o cliente que você se importa, né? Quando ele fala o seguinte, poxa, né? Eu trabalho em tal negócio, você é empático. Que legal! Eu já atendo esse negócio, perfeito? Eu já ajudei tantas pessoas nesse negócio. Então, em poucos segundos, depois a gente pode fazer alguns testes aqui, se você quiser. No final, eu quero fazer testes, eu quero vocês me vendem alguma coisa aí na prática. Eu acho que a prática ensina, né? Legal. Então, primeiro momento, se preocupa, então, em se mostrar especialista, e se mostrar preocupado que você se importa e que você é uma autoridade para resolver o problema. Porque você começa a ligação, Tiago, você já começa num nível muito mais alto do que o próprio cliente. Se eu sou um especialista em artes marciais, lá na Tailândia, eu luto Muay Thai, ok? Sou especialista em artes marciais, eu luto Muay Thai. E aí vem um cara, lá no Chile, chega aqui na Tailândia a querer me explicar Muay Thai. Eu vou dizer, cara, esse cara é chileno, cara. O que esse cara vai querer? Por que vem um cara lá da Finlândia ensinar futebol para a gente que é brasileiro? A gente tem esse preconceito. Sim. Então, quando a gente não sente confiança... Não encontro no outro que o cara é um especialista, né? Exatamente. A gente não dá crédito. E esse não dá crédito em vendas, aí não dá tempo. Perfeito? E aí a gente trabalha 100% do que o Paolo pode comentar na sequência, na zona de objeção. Porque o cliente começa a fazer uma entrevista com o prestador de serviço e com o vendedor, meio que levando com que esse cara não está falando a verdade ou ele está... Entende? E aí a gente negocia só na zona de objeção. E é um problema. Porque a zona de objeção é quando o cliente está fechado. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na sequência. Então, se preocupe desde o início em manter um cliente... Em transparecer sensações para o cliente para que ele fique confortável, pensando que você é autoridade, que você se importa, que você já ajudou casos semelhantes ao dele. Todo vendedor tem que ser um especialista. Ou essa frase está errada na sua visão? Todo vendedor tem que ser um especialista. Por mais que você não seja, digamos que assim, poxa, Paolo, mas a minha atendente aqui na minha empresa que atende o telefone, ela não é especialista na minha área médica que eu trabalho. Mas ela tem que se portar como uma especialista ou ela tem que estudar para ser uma especialista. Quanto mais conhecimento você tem... Muito mais. Confiança, né? É muito mais fácil vender algo que eu acredito. Domino o assunto, né? Que eu entendo que eu domino, né? Do que você falar para eu vender essa bolinha aromática aqui. Eu não sei nem como funciona. Sim. As vantagens, a diferença, o que pode gerar, né? quanto tempo dura, enfim. Mas me dá dois minutos aqui para estudar a respeito e eu vou te vender. Entendi. Então é uma coisa que você precisa ser especialista. O caso que o Gui falou, ele entra muito na realidade de quando você tem que ligar para o cara do teu lead. Isso. No outro caso também, mas eu acredito que ainda mais quando o cara deixou o contato aqui no meu site, pediu um orçamento, vamos colocar um exemplo assim, e eu vou ligar para o cara passar esse orçamento. Então você tem lá no início da chamada 20 segundos, 15 segundos ou 10 para você se mostrar especialista que você vai resolver o problema e outra, você tem que fazer as perguntas, as sondagens do porquê ele precisa disso de uma maneira super natural. Entendi. Uma maneira como se fosse um bate-papo mesmo. Eu vim aqui para te ajudar. Porque se você também aborda o cara muito o aspecto de vendedor, vendedor de loja, aquele cara que está te perguntando lá para tentar bater a meta dele, vender e tudo mais, cara, ele sempre vai estar na defensiva. É do ser humano normal se defender um pouco quando alguém está tentando te empurrar alguma coisa. Sim, sim. Agora, se a pessoa está tentando te ajudar, você já abraça esse cara, né? Claro, porque o cara se importa comigo. E esse fato é real, vamos chamar disso de gatilho mental do se importar. O gatilho mental de se importar é você realmente se preocupar com a pessoa e ajudar. Ela vai dar mais credibilidade para você, ela vai dar mais ouvidos para você e você vende. E realmente você acredita que o seu produto e serviço vai ajudar ela. Porque se não vai ajudar, é até melhor falar aqui, cara, não compre meu produto. Porque você vai até criar um problema na frente de criar um cliente insatisfeito. Cara, genial esse início. Você viu que os primeiros segundos... Pensa aí, é igual os anúncios no YouTube. Os cinco segundos são primordiais para você continuar assistindo o anúncio ou não. Se em cinco segundos você não convencer, o cara pular o anúncio já era. Então, o tempo, manter o cara atento ao que você está falando e o tempo é importante na venda. Beleza, Thiago. Estou anunciando no Google, no YouTube, Facebook. Mas, pô, eu percebi que tem cinco leads e três leads são ruins. E dois são bons. E mesmo que vocês fazem campanha, existe lead ruim? Mesmo de campanha, você olha, mas todo lead que cai do Google é bom? Pode ser sincero, todo lead que cai para vocês é um lead bom que está pronto para comprar e tem aquele orçamento para investir, né? Olha, a sinceridade sempre. Isso aí. Todo lead é bom, todo lead dá para comprar. Porém, tem que ver o tempo que ele tem para essa compra. Porque assim, a gente acaba qualificando, esse lead está quente para fechar agora, ele está com uma urgência. Então, eu vou lidar da mesma maneira igual com todo mundo. Mas esse aqui, eu já tenho aquele feeling, né? Não, esse cara eu vou fechar. Então, eu vou ser um pouco mais closer com ele, que é uma coisa que a gente pode conversar a respeito daqui a pouco. Agora, tem alguns caras que eles ainda estão no momento de pesquisa e tudo mais, que daí é o meu papel colocar uma urgência que ele precisa resolver. Então, respondendo a tua pergunta, na minha opinião, todo lead que entra é bom. Agora, só tem que respeitar o tempo do lead. Isso é interessante. Todo lead é bom, mas nem todo lead está pronto para comprar no momento. E a gente tem que entender isso, né? Porque, pô, Tiago, eu investi, que a galera tem a ideia de, cara, eu investi no Google, veio os cinco leads e os cinco leads não compraram de mim, alguma coisa está errada, ou até um lead que não teve condições financeiras para comprar, aquela coisa toda. Gente, é normal vir lead ruim. Vai vir lead, só que os seus leads bons têm que pagar e compensar o seu investimento em marketing. Tipo assim, os leads bons já valem a pena os leads ruins, né? Então, vindo para o zero, há sim lead, todo lead é bom, porque, enfim, ele deixou o seu contato, tem interesse, mas ele não está no momento da compra. você tem que saber separar. E a minha pergunta é, como vocês fazem para separar os leads bons e ruins? Tipo, é simplesmente um formulário, o cara coloca nome, e-mail e telefone, ou existe algumas perguntas a mais que você precisa fazer para qualificar? Porque olha o seguinte, cara, você tem três vendedores, recebeu mil leads, e aí? Para quem que eu vou ligar? Para quem é a minha prioridade? Porque como o Gui falou, o timing é importante, quanto antes eu ligar, melhor, mais chance tem de converter, mas dentro de mil leads, o que eu faço? Vamos lá. Primeiro, você tem que ter uma noção assim, Tiago, quando você faz gestão de venda, eu fiz gestão de venda, poxa, durante muito tempo na minha vida, e boa parte da carreira fiz aqui na Blue, e hoje o Paolo, que cuida muito bem também da equipe, você vai entender que ter muitos leads, além da capacidade, não é bom. Oh, interessante. Por que que não é bom? Eu vou dar um exemplo para você, Tiago, aqui vou dar um exemplo. Vocês gostam de futebol, né? Sim. Se a gente está jogando um jogo aqui e tal, a gente está ganhando de 3 a 0, e tem aquele atacante que já fez dois gols no jogo, 45 do segundo tempo. Eu faço um lançamento que ele pode chegar, lá no final da área, só que ele tem que dar aquele pique, que ele vai cansar. Você acha que ele vai naquela bola? Ele não vai, ele já fez dois gols, o time está ganhando 3 a 0, aí ele não corre. Agora, se o seguinte, digamos que o time dele está perdendo de 1 a 0, final de campeonato, ele está machucado, mas a torcida inflamada, gritando o nome dele, é uma bola longa, que ele vai ter que dar a vida ao sangue, não vai nem se chegar vivo do outro lado. Cara, ele vai, porque ele vai jogar por aquela bola. Então, quando você, eu estou falando agora como gestor de venda, para quem tem mais de um vendedor, quando você municia demais o teu time de venda, eles não vão correr em todas as bolas. Então, você tem que primeiro entender isso, ok? Quando você está gerando muito lead, você tem que ter a capacidade de administrar isso, porque pensa comigo, se eu sei que todo dia eu vou receber 10, 20 leads, por que que 4 horas da tarde eu tenho 10 pessoas para ligar? Por que eu vou dar o sangue nesses 4 agora? Amanhã eu vou receber mais 20, mais 30, perfeito? Então, você tem que ter como gestor a habilidade de gerir esses leads, perfeito? Agora, se você tem um negócio, para você não perder a oportunidade e conseguir crescer, você tem uma alternativa que a gente chama de pré-venda, ok? Que é você ter uma ou duas pessoas no teu time, que fazem a pré-venda. O que que é? São pessoas, normalmente, vendedores mais júnior, tá? Então, que não tem tanta experiência, que eles fazem volume de contato, para poder qualificar a oportunidade, tá? Perfeito? Então, eles vão entrar em contato com aqueles leads que vieram em volume, que aparentemente não são tão bons, vão fazer algumas perguntas, à medida que eles sentirem que os caras tem fit para evoluir, tem potencial para comprar, eles encaminham para o tal do closer, do vendedor um pouco mais experiente, ou enfim, que até custa um pouco mais para a tua empresa, que não é interessante que você gaste o tempo dele com um lead desqualificado, claro, perfeito? Então, você pode usar a técnica de um pré-vendedor, isso para quem gera bastante lead, e já tem uma organização comercial, já tem um pequeno time. E o pequeno, cara, vamos lá. O cara que tem uma, ele é só ele vendedor, ou tem ele mais um. Legal. Nesse caso, ele tem que investir na qualificação, interessante, já nos formulários de captura, começando já do início, assim, não é interessante que ele receba um lead, dependendo só com o nome e e-mail, faz duas ou três perguntas, que ele mesmo vai saber se vale a pena ele ir naquela bola, perfeito? Eu presto serviço na área de ar-condicionado, ok? E é verão, eu recebo contato, é lógico que eu estou com um cara que está ali, quente para poder, está com a ar-condicionada estragada, eu vou nesse cara. Agora, se é inverno, e eu recebo um volume de contato, eu posso com duas, três perguntas, no próprio formulário, qualificar esse contato, perfeito? E aí, eu vou ter as informações necessárias, para poder fazer o contato mais rápido ou não. A prioridade para esses caras que são mais qualificados, né? Exatamente. Porque você pensa comigo, Tiago, olha só, eu estou com o meu ar-condicionado, quebrado, aqui a gente está fazendo podcast, não está sendo necessário o ar aqui agora, mas digamos que nós estivéssemos no verão, e com o ar estragasse agora, cara, ou você vai fazer a live daqui 30 minutos. Sim. Você paga duas ou três vezes o preço da manutenção, para alguém vir aqui e arrumar, e resolver o problema. Perfeito? Então, se eu tenho um espaço, um campo, o cliente pode deixar alguma mensagem, ou eu mesmo coloco perguntas, que eu sei que vão fazer sentido para ele, eu vou ter informação suficiente, para saber em qual bola que ele vai. Posso dar um exemplo aqui da Brulha, depois o Paulo, se quiser, pode complementar. Se um cliente faz contato conosco, dizendo assim, olha, eu gostaria de aumentar as vendas pela internet, não bota mais nenhuma informação, ele vai ter determinado tipo de tratamento, com muito carinho, com muito amor, mas determinado tipo de tratamento aqui na agência. Mas se ele faz um outro contato, que ele fala o seguinte, olha, eu faço investimento em Google Ads, conheço a agência de vocês, preciso aumentar as minhas vendas, e gostaria de falar com um especialista agora. Eu tenho cinco funcionários, eu tenho uma empresa. A gente vai ligar para quem primeiro? Para esse cara. Perfeito? Então, o interessante é você começar a qualificar o lead, porque a venda começa, e é aí que a gente tem que entender no marketing, não é no atendimento em si. Perfeito? A venda começa no marco. Exatamente. tem que estar bem alinhado o time de marketing com o time de vendas, Paulo. Tipo assim, porque o cara recebe até muito lead, tipo assim, o time de marketing está lá mandando muito lead, aí daqui a pouco isso não é bom. Está mandando muito pouco, também não é bom. Então, tem que ter essa comunicação, por isso se chama o setor de marketing e vendas, porque tem que unir esses dois em prol de aumentar o faturamento da empresa, e é assim que funciona. Eu quero só dar um exemplo também, para quem sabe está escutando e pensa o seguinte, poxa Thiago, mas eu estou num momento que eu não estou recebendo tanto lead assim. Estou recebendo dois, três, eu não estou podendo separar, e o meu formulário lá tem lá as perguntas. Tem muita pergunta. Tem muita pergunta, enfim, está tudo certo, porque em outras épocas eu recebo bastante. O que eu faço? Aí vai daquele exemplo de você ir em toda bola. Toda bola. Esse cara pode parecer um lead mais fraco, um lead mais frio, mas se o teu atendente, o teu vendedor está bem capacitado, ele pode trazer a urgência durante a ligação, ou quem sabe, a gente não pode contratar ou comprar o teu produto agora. Manter um relacionamento com o cara, se mostra como especialista, que esse cara pode comprar na semana que vem, te contratar daqui um mês. Tem que manter o relacionamento com o lead que não vai comprar agora. Exato. Uma coisa que eu brinco bastante, hoje eu faço a supervisão da equipe comercial, e porém já trabalhei muito nas vendas, com volume de venda todo dia, ligando para mais de 15 caras por dia. E na minha época que eu estava virando supervisor, que eu comecei a diminuir a minha demanda de ligação, era engraçado que eu continuava vendendo. E o pessoal falava, poxa, Paulo, mas como é que você está vendendo, cara? Você não está ligando. Você está ligando para um ou para outro e tal, mas está com volume, mas você está igual a galera vendendo que está ligando para caramba. Eu falei, cara, sabe por que eu estou vendendo? Porque eu mantive tanto o relacionamento com aqueles leads que não estavam preparados naquele momento, o cara precisava da gente, mas ele estava com o financeiro meio apertado, estava no momento que o site dele não estava pronto, o que seja o motivo. Mas eu mantive o relacionamento, ele me viu com tanta autoridade, e eu ajudei tanto ele, que ele lembrou de mim quando ele estava preparado. Aí ele me mandava um WhatsApp para o, eu quero começar. E eu matava a venda, assim, em dois minutos. Então é muito importante, quando você tem poucos leads, joga o jogo como se fosse a última bola em todos eles. Eu quero passar uma visão que eu tenho, quero ver se vocês concordam comigo, e vocês concordam aí com essa minha visão. Que é o seguinte, cara, para mim, em uma empresa, todo mundo é vendedor. Eu tenho um amigo que é dentista, e ele chega, um dia eu cheguei lá para arrumar meu dente, aquela coisa toda, e ele falou, essa aqui é a minha secretária, tal, tal. E eu sentei e pensei com ele, cara, não chama ela de secretária. Se você chama ela de secretária, você está limitando a pessoa. Você tem que chamar ela de vendedora. Mas ela é secretária. Não, ela é vendedora, e por acaso faz serviço secretário. Cara, o que ela faz? Não, ela entra em contato com o cliente, ela oferece, ela lembra pelo WhatsApp, isso é venda, cara. É venda. Ela tem que ter, sabe, as técnicas, ela tem que entender de persuasão, ela tem que entender de como oferecer o produto, aumentar o ticket médio. Tudo isso é trabalho de vendedor. E todo mundo em uma organização, inclusive você, o próprio dentista, é um vendedor. Você está aqui, você vai olhar meu dente, eu posso oferecer para o cara aqui um produto a mais, e vender um produto, entendeu? É igual na empresa, a gente tem agência. Beleza, a gente tem os vendedores, os caras que estão ali no campo de batalha vendendo. O time técnico é um vendedor. O time técnico, o que ele faz? Se ele atende bem o cliente e fala e traz resultado, o que ele pode fazer? Vender um outro produto para o cara e aumentar e permanecer o cara na agência. Um cara que trabalha com recorrência, todo mês é uma nova venda. O time financeiro, ah, é o time financeiro, sim, é o time financeiro, mas na hora de cobrar uma conta, é uma venda. Cara, o que aconteceu e tal, aquela coisa toda. Então, na minha visão, todo mundo está vendendo o tempo inteiro. Você está vendendo, quando você trabalha em uma empresa, você se vende. Então, a venda é, ah, Thiago, eu não gosto de venda. Você vai se ferrar na vida se você não gosta de venda. Tipo assim, não é que você tem que amar a venda, mas você tem que entender que a venda é um processo importante para o desenvolvimento da nossa carreira, dos nossos projetos e do nosso negócio. E aí, estou falando besteira ou não, Paulo, na sua opinião? Não, você não está falando besteira nenhuma, cara. Até uma coisa que eu brinco bastante, até na época de faculdade. Eu fazia faculdade direito, não me formei. Mas aqui que eu conversava bastante, na minha época de faculdade, a galera fala, sabia, eu trabalhava em loja, eu trabalhava no varejo, comércio de rua. E a galera, ah, ser vendedor, cara, eu falei, cara, por eu ser vendedor, eu vou ser o melhor advogado quando me formar. Porque eu sei me comunicar, eu sei me colocar como especialista. Então, independente da tua profissão, quem está escutando, tem a land page, está fazendo campanha no Google, cara, independente da tua profissão, você tem que entender de estratégias de venda, você não precisa ser um, se formar vendedor, fazer mil cursos. Mas, cara, você precisa entender de estratégia de venda porque você precisa se vender. Você vai poder se comunicar. E todo mundo conhece algum profissional que não é bom vendedor e vai lá e só fala coisa técnica. Coisa técnica, cara, todo mundo fala. Agora, se você sabe se vender e a parte técnica, você está feito. E até o cara pode ser um bom profissional, mas em uma entrevista, em um papo, ele não consegue nem vender a sua própria ideia numa argumentação para o negócio crescer e tal. Então, isso é importante, cara, isso é fundamental. Você tem que ter uma cultura de venda dentro da empresa. Perfeito? Essa é a palavra. Então, a cultura de venda, ela inicia, obviamente, ela começa de cima para baixo, então, dos sócios, dos donos, mas se você tem uma pequena empresa, mas eu não tenho funcionário, como que eu faço isso? Você tem que se organizar parte do seu dia como o momento da venda, ok? Porque senão, você não vai se ver como um vendedor. Perfeito? Eu vou seguir aqui como, eu tenho uma empresa que eu presto serviço em manutenção em refrigeradores, em ar-condicionado. Legal. Cara, eu tenho agenda o dia inteiro, eu sou técnico. Cara, é muito interessante que você separe um horário que você vai colocar o chapéu de vendedor. Perfeito? Aí você vai despender toda a tua energia, todo o teu esforço. Porque um vendedor dentro da empresa, ele se preocupa com uma coisa só, não é em arrumar ar-condicionado, ele se preocupa em vender. Então, em determinado momento do dia, você tem que ter uma organização, isso pode ser feita por horário, pode ser um dia da semana, você vai ter que se organizar que você vai se preocupar em vender. E ainda que você não tenha leads, contato, oportunidade, você vai se preocupar em como gerar contato. Perfeito? Então, você vai ter o setor de venda que você mesmo vai fazer, ainda que você seja um micro empresário, tenha uma MEI, uma pequena empresa, mas você vai se preocupar com cultura de venda independente do número de pessoas que estão dentro da tua empresa. Cara, fundamental isso. Tem só um ponto também que é bem interessante que o Gui falou, sobre separar um horário, é você treinar quem recebe o teu cliente pela primeira vez. É muito importante isso. Você tem a pessoa que vai fazer o primeiro contato, independente de se atender a ligação ou ligar, às vezes você separou um atendente lá, ou uma secretária, que a gente não deveria chamar, mas assim, qualquer pessoa que faz o atendimento geral. Sim, uma pessoa mais passiva, só está ali para atender, fazer o meio campo. Para agendar a consulta, digamos assim. Tem que treinar também. Porque assim, essa pessoa faz o... é a primeira impressão que ela vai ter da tua empresa. vai ser por essa pessoa, não vai ser por você. Ela gostou do teu anúncio, ela gostou da tua landing page, viu todos os teus diferenciais, ah, legal, vou ligar. Aí ligou e tem uma pessoa morta do outro lado da linha. Já matou, né? Já matou, já tirou o entusiasmo. Então tem que treinar, então é fazer simulações. Equipe de Insight Sales, qualquer empresa que tem venda por telefone, tem que fazer simulações. Até para você ver como é que está. Como é que é feita as simulações, só para entender? Tem um nome técnico, né, Paul? A gente chama de roleplay. Tá, roleplay. É tipo um teatro mesmo, assim, né? É mesmo? A gente faz uma simulação de, ó, o Tiago é o vendedor, eu sou o cliente, eu vou ligar para o Tiago. Tá. Ou o Tiago vai me ligar. Ah, e todo mundo vendo tu? E todo mundo, aqui a equipe vendo, e todo mundo anotando os pontos positivos, negativos da ligação, o que poderia ser melhorado. E vocês gravam isso e depois? A gente grava, usa o treinamento depois. Que massa. A gente faz isso semanalmente, depois faz, eu também faço um individual, eu ligo, ligo surpresa para o vendedor. Ó, vou falar com você, eu sou um cliente tal, e vamos lá, vamos bater uma bola aqui. É muito importante isso. Agora, voltando para essa parte de independente de quem vai atender o telefone, essa pessoa também pode te arruinar. Todo mundo já ouviu uma história de tipo assim, não, aquela loja eu não volto mais porque o vendedor me atendeu mal, o atendente me atendeu mal, aquela empresa lá não presta. Não presta. Todo mundo já falou isso na vida, meu amigo. Nossa, porque energia negativa, infelizmente, é um pouco mais pesada, é fofoca. E aí, a empresa se queima por causa de uma pessoa que não foi bem treinada ou não foi bem contratada. Então, tem que prestar atenção nesses detalhes. Uma das coisas mais importantes é esse primeiro contato. Vou dar uma dica aqui para quem é pequeno empresário, que você tenha algumas ferramentas de apoio para vendas. Então, hoje, a principal ferramenta de venda que vai te ajudar a produzir bem mais é que você tenha um CRM. Tá. Que, sintetizando, é um sistema, um pequeno sistema simples que vai organizar o teu dia, agenda, venda, funil, uma série de coisas. Isso serve tanto para pequenos negócios, né? Quando você tem um, dois vendedores, ou você mesmo é o vendedor, ou quando você tem uma equipe. Beleza? Então, é fundamental que você tenha um CRM. A maior parte desses softwares, eles são... Você tem software gratuito, você tem alguns que você paga uma mensalidade, você paga pouco, mas é fundamental que você tenha isso para poder se organizar. Legal? Inclusive, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem depois mandar um e-mail para a gente, enfim, um direct, e a gente também dá sugestões do que a gente usa aqui na Blue, do que o Paulo usa com a equipe. Mas a gente usou também a planilhas do próprio Google por muito tempo, né? A gente usou planilhas, só que... Mesmo não sendo recomendado, talvez, na tua visão, mas a gente usou e funciona também. Funciona. Olha, tudo funciona, né? Até o papel e caneta funcionam. Agora, vamos pensar o seguinte, se hoje você tem ferramentas já validadas com preço baixíssimo, se você pôr na ponta do lápis, isso vai te dar uma produtividade enorme, eu recomendo que você já comece com o CRM. Ah, entendi. Legal? Porque você vai economizar muito do ativo mais precioso que um vendedor tem, que é o tempo. Você vai economizar muito do tempo do vendedor e você como gestor, como empresário, enfim, você vai ter controle do que está acontecendo. Então, é fundamental que você tenha um CRM e a gente tem bons CRMs hoje nacionais, enfim, com preço baixo. liguei, você me ligou. E aí? E aí, o que acontece? Quais são as principais técnicas iniciais? Iniciei um contato, me mostrei especialista, me mostrei, sinalizei que eu me importo e que eu já ajudei pessoas como ela. O início da conversa, se eu estou falando de uma venda semi-complexa, eu sempre vou partir de um que a gente chama de sondagem, que é uma pequena entrevista. Tá. Ok. Então, eu vou começar a fazer perguntas do negócio para que eu entenda o que está acontecendo. Beleza. Perfeito? Então, primeiro eu preciso entender o que está acontecendo para posteriormente propor solução. Então, nesse momento, Tiago, é fundamental que eu me preocupe em não parecer um vendedor. Pelo contrário, é aquela figura ou visto a camisa do consultor. Você já foi, provavelmente, não sei se foram, a maioria já foi fazer uma consulta. Você já pensou, você chega numa consulta com um médico e o médico te dá um bom dia e já tem um remédio para você, sem conversar com você, você chega numa consulta, você chegou numa consulta e o médico já vai te dar o remédio de cara, não? Não. Ele vai fazer uma pequena entrevista. Tiago, me fala um pouquinho, como é que é a tua alimentação? Ah, legal, você pratica exercício físico, mas você já sentiu em alguma situação? O médico vai mais ouvir do que falar nesse momento. Ele vai só ouvir. Só ouvir? Por quê? Porque ele precisa que você mesmo dê as informações. Legal? A partir dessa conversa vem um diagnóstico e vai vir a solução. Então você como vendedor você vai vestir o jaleco de médico agora. Entendi. Então você vai se preocupar e entender o que está acontecendo. Vamos tratar uma venda semelhante que a gente faz na gente, a gente faz consultorias na Blue, né? Então a gente começa entendendo a região do nosso cliente, o que ele vende, falando o momento, o cenário dele, entra no negócio com quatro ou cinco perguntas, você vai ter muito mais munição para seguir a conversa. Entendi. Então o início agora é o momento, olha, eu já me posicionei como autoridade. Beleza. Então agora é o momento de conhecer um pouquinho mais esse cliente. Entendi. Com duas ou três perguntas eu consigo entender o cenário dele e vou estar muito mais preparado para evoluir na venda. Perfeito? Show de bola. E tem algumas ideias de perguntas aí, Paulo, você, quais são as, sei lá, umas duas perguntas que você pode utilizar nessa sondagem aí para ouvir? Eu acho que é muito importante nessa parte da sondagem que as tuas perguntas sejam inteligentes e comprovem que você é especialista. São perguntas que somente você poderia fazer. Só você entendendo do negócio do cara ou do que ele precisa, poderia fazer. Então eu geralmente gosto de personalizar. Às vezes eu até dou uma indicação. Vamos colocar um exemplo aqui da agência mesmo. Eu já atendi outras imobiliárias, por exemplo. Ele falou, olha, vamos supor que eu tenho um lead que é um cara que quer comprar imóvel. Beleza. Legal, quero comprar um imóvel. Quando você vai conversar com ele, é legal que você já faça perguntas de acordo com a realidade do cara. Sobre a família dele, qual é o tipo de bairro que ele procura, quantos quartos. E você já se mostrava, cara, já atendi aqui várias famílias também e geralmente eles têm até uma necessidade de saber se vai ser um apartamento frente sul ou norte. É uma preocupação para você também? Coisas que o cara vai entender que eu sou especialista. Eu entendo da dor dele. Eu entendo da dor dele. Então esse tipo de pergunta faz com que o cara entenda, esse cara realmente é especialista e ele vai resolver e eu vou ter prazer de responder essas perguntas. Porque se eu entrar em pergunta também muito automatizada, aquela pergunta mecânica que me faça parecer muito vendedor, aí é muito telemarketing. É aquela coisa muito automatizada que é a mesma pergunta para todo mundo. Onde é que você fala? A pergunta, como é que eu posso te ajudar, senhor? A pergunta clássica, como é que eu posso te ajudar, senhor? O cara ligou, como assim? Mas se o cara perguntar, cara, o que você faz? Me fala um pouco sobre o seu negócio, como é que estão as suas vendas? É tipo perguntas nesse sentido que vocês estão falando? Me explique mais, você tem concorrente? Você está assim? Você está satisfeito com o seu resultado? São essas perguntas com uma visão de consultor? Essa é a visão de vocês? E depois aí você começa a montar os seus argumentos para vender? Vamos pensar o seguinte, a gente costuma dividir e eu até peço para o pessoal que está acompanhando, se possível, tem um papelzinho, caneta, algum material de anotação, porque são dicas práticas. Normalmente a gente passa isso aí em consultoria paga, mas eu faço questão de entender o que a gente faz. Quando o cara fala pega papel e caneta, é porque ele quer que você preste atenção no que ele vai falar. Isso é uma técnica de venda, porque você está utilizando a venda com os próprios ouvintes aqui. Também é uma técnica de venda, obviamente, mas aqui é da minha preocupação de poder ajudar para que você possa ter um modelo aplicável. Então, interessante. Vamos lá, se você lida com o vendedor, um pouco você tem na equipe alguém um pouco mais sênior, se você é especialista, o ideal é você, obviamente, trabalhar dentro de uma linha muito mais específica que vai partir até para o improviso, pela capacidade que você tem de trabalhar cada caso. Agora, se você tem uma equipe um pouco mais júnior, se você tem uma secretária ou alguém nesse sentido, dificilmente você vai poder exigir dessa pessoa que ela seja uma especialista em vendas. Então, é legal que você separe três, quatro, cinco perguntas e deixe na mão da secretária, deixa na mão do teu assessor, de quem dá o teu suporte e explica que ela tem que ser o mais natural possível nesse tipo de comportamento. Normalmente, você vai perguntar um pouco sobre o produto ou serviço, o produto ou serviço que é vendido, que tal, região, objetivos e tal. Depois que você entender o negócio, você vai dar um segundo passo na sondagem, preste atenção, que é a sondagem de resultado. Aqui que mora é a cereja do bolo. Aqui é o segredo. É o pulo do gato. Quando você começa a falar, você começa a entender qual é o momento que o cliente está, onde ele gostaria de chegar, por que ele não chegou e o que vai acontecer se ele não chegar. Cara. Legal? Então, você vai começar a perguntar, Tiago, legal, eu vou fazer uma entrevista aqui com o Tiago, ele é o consultor do Conversão Extrema. Beleza. Mas me fala um pouquinho mais, Tiago. Tiago, você não precisa entregar os números reais, fica tranquilo. Mas vamos lá, Tiago. Você está fazendo em média quantas vendas por dia, cara, atualmente? Ah, legal. Estou fazendo duas vendas por dia aí do meu treinamento. Duas vendas por dia. Mas assim, cara, você me falou que você é uma das principais referências do Brasil, em relação à gestão de tráfego, aumento de vendas na internet. Por tudo que você estudou, por toda a estrutura que tem a tua equipe, a tua capacidade como empresário, quantas vendas você acha que você poderia estar fazendo, que você mereceria estar fazendo? Caraca, eu acho que no mínimo dobrar esse valor. Eu acho que no mínimo cinco vendas por dia estaria tranquilo para mim. Dobrar? Ah, mas assim, eu até fico um pouquinho preocupado, assim, mas você encontra algum motivo, cara, algum porquê que hoje está te paralisando, te deixando mais do que abaixo da metade da tua capacidade de venda, cara? Eu não sei, de verdade. Talvez porque eu não sei, não estou anunciando na internet, eu não tenho um site, eu não tenho isso. Talvez seja isso. Não, entendi. Eu realmente não sei, cara. Você tem alguma sugestão para mim? Interessante, cara, interessante. Mas assim, cara, se porventura você continuar sem anunciar na internet, vamos pensar assim, eu me preocupo muito em entender para poder te ajudar, tá? Se você continuar sem anunciar na internet ou até mesmo sem conhecimento, né? Fazendo as mesmas coisas que você faz hoje. Você vê alguma alternativa, Tiago, de chegar nessas cinco vendas ao natural sem fazer nada, sem conhecimento e praticamente inerte como você está hoje, cara? Não, cara. 100% não. Se eu continuar fazendo a mesma coisa, eu vou gerar esse mesmo resultado. Só se eu tiver alguma ideia muito louca, mas eu me esforçar muito, no máximo eu posso ir para três. Tá, legal. Agora sim que é surreal. Então assim, Tiago, eu vou pedir que você anote as informações que eu vou te passar, tá? Porque o que eu vou te passar agora, cara, é que eu inclusive comento, tá? Nas consultorias para outros empresários que estavam necessitando aumentar as vendas da internet. Boa parte deles, cara, também não estavam nem perto da capacidade que poderiam vender. Eu vou te dar dois ou três passos que você mesmo pode aplicar no teu negócio, ok? Vamos lá. O que eu fiz aqui, né? Vocês perceberam, saindo do modo ligação. O que eu fiz aqui? Isso aqui é técnica, tá, pessoal? E qualquer um pode aplicar no seu negócio, guardado as proporções e fazendo, obviamente, as adaptações. Eu entendi onde você estava, onde você estava, o estágio, sondagem de resultado, fazendo duas vendas por mês. Onde você gostaria de chegar? Qual que é o interessante pela tua capacidade, a gente toca no sentimento, né? Merecimento, enfim. Ah, eu gostaria de chegar em cinco meses. Achei forte. Você falou, eu mereço muito mais a minha capacidade. A gente merece muito mais. Todo mundo acha que merece mais, né? Mas eu vi que a minha capacidade era cinco. Exatamente. Aí, a partir daí, eu tento encontrar junto contigo, é você que está falando para mim, qual é o porquê de você não ter chegado nessas cinco vendas ainda? Por quê? Porque daí você mesmo vai entregar para mim, normalmente, o teu problema, a tua dor. A gente chegou em outro estágio da venda, que é a dor. E quando você me entrega a tua dor, aí eu vou fazer o que a gente chama de implicação. Obviamente, eu fiz aqui um modelo, um método, poderia implicar muito mais. E eu vou trabalhar em cima. Cara, se você não chegar, eu poderia trabalhar muito mais a implicação da dor, não quis fazer isso aqui porque ia alongar um pouquinho, né? Mas aí eu posso mostrar... Mas pode alongar, não tem problema. Exatamente. Eu posso mostrar para você, mas Tiago, me explica um pouquinho mais, cara. Mas se você não conseguir chegar nessas cinco vendas, até pela tua capacidade, por tudo que você me falou que você merece estar nessas cinco vendas, vamos pensar assim, se você não fazer nada, se tiver alguma possibilidade de ao natural você chegar nessas cinco vendas, vai dizer que não. Não. Perfeito. A partir daí, olha só, eu posso trazer o que a gente chama de implicação para a possibilidade de ganho. Mas vou mudar todo o meu estado de espírito. Mas Tiago, vamos pensar para o outro lado agora, cara. Se você começar um trabalho, tipo, já nas próximas semanas, começar a chegar mais e-mails, pedidos, chamados no direct, você vai ficar até um pouco assustado e no final do dia você contabiliza, cara, fiz cinco vendas no dia. O que vai mudar na tua empresa também, cara, se você conseguir dobrar o teu número de vendas chegando nesses cinco que é o teu objetivo? Você é doido, meu irmão. Vou ficar muito feliz, vou crescer financeiramente, vou realizar os meus sonhos, vou... Cara, muita coisa vai mudar, né? E só um ponto de reflexão ali do que tu falou, o que me tocou nessa pergunta do Gui, que foi poderosa, foi que ele me fez enxergar que se eu não mudasse, eu ia continuar com os mesmos resultados. Nem eu, cara, isso até me tocou, tá? Vou falar sincero aqui. Tipo assim... Então você compra. É, claro. Compra aí, vou te dar, passar o link para você pagar aí. Porque você me deu a assinação, tipo assim, que parece que eu estou dominando o negócio. Ah, quero ver se esse cara vai me convencer. Mas ele fez... Caraca, se eu não mudar, se eu não anunciar, eu não vou crescer. Tipo assim, as pessoas nem sabem as dores que elas têm muitas vezes, não é, Paulo? É, tipo assim, tem muita gente que eles não sabem que não é normal não vender. E aí, quando o vendedor ou especialista está conversando com eles e coloca esses cenários na mesa, do empresário, a pessoa imaginar, ela se toca, ela sempre vira a chave. Poxa, é verdade, cara. Por que eu não estou chegando nesse resultado? O que eu estou fazendo de errado? E o especialista está lá guiando ela para encontrar essa dor. Ele encontrou a tua dor, no caso, que você não divulgava, não tinha um site, enfim, independente de qual que era o motivo, e ele vai usar essa dor para depois te dar a solução. E a solução vai ser personalizada de acordo com a tua dor. A gente está na sondagem numa transição para a dor. Aí, é o seguinte, eu vou cobrar um pouquinho com o Paulo aqui também e comentar uma outra situação. Esse tipo de abordagem, normalmente, ela é utilizada por qualquer prestador de serviço, perfeito? Ou quando você tem um produto, uma venda semicomplexa, que você necessita de uma negociação antes. Vendas transacionais... Tipo, advogado, um dentista, também tem um pouco disso. Advogado, dentista, nutricionista... Pet shop, psicólogo... Dependendo do serviço que você está vendendo. Eu posso fazer uma analogia para o meu cliente de pet. Olha só, você está falando em pet shop aqui agora? Show. Eu posso fazer uma analogia. eu tenho um cliente que ele não faz... Ele não leva o cachorrinho e dá o banhinho lá no pet. Ele dá o banhinho em casa. Beleza. Ele trabalha também. Então, eu vou começar a perguntar qual é o momento atual dele em relação a resultado. Cara, eu posso perguntar o seguinte, se você analisa que você está... O cuidado que você tem em relação ao banhinho, é 100% daquilo que os outros profissionais de pet indicam. Você tem todos os medicamentos ou os cosméticos ou qualquer outra coisa que você pode utilizar em casa para poder cuidar do bichinho. Ah, não, eu não tenho. E aí você começa a evoluir a partir daí, né? Qual que seria o cenário ideal em relação ao teu bichinho? Se chega ao teu... Fala bichinho aqui, né? Porque eu também tenho, né? Qual que seria o cenário ideal de banho? Quantos banhos você gostaria de dar? Quanto tempo você gostaria de ficar com ele? Se você gostaria de chegar em casa e ver ele cheirosinho, dar um abracinho nele gostoso, aquele bichinho gostoso... Ah, gostaria. Mas por que senão não está acontecendo isso? Ah, porque eu trabalho demais. Sim. Ah, eu tenho tempo. Me fala um pouquinho sobre o que você faz. Ah, ele já comentou que trabalha nisso, aquilo... Pô, interessante. Mas seria legal se você, ao invés de tempo que você dedicasse meia hora por semana para cuidar dele, você levasse ele no parque para brincar ou na tua própria casa com ele limpinho, cheirosinho. Isso vai fazer, inclusive, ir para a saúde dele e vai. Ah, legal. Mas se você não conseguir resolver esse problema, então eu começo a implicar em cima da dor do meu cliente. E eu consigo fazer isso com qualquer prestação de serviço. Agora é lógico. Tem algumas áreas, tá? E aí a gente tem que mencionar aqui, principalmente a área da saúde, tá? É que você tem um código de ética, né? Isso, isso. E aí você tem que ser mais suave em alguns aspectos. Mas sempre você pode implicar. Sempre você pode implicar. Perfeito? Então é interessante. Anota aí, entenda, tá? Entenda. Quatro pontos que você vai conseguir entender o objetivo do teu cliente e fazer uma implicação saindo de uma sondagem. Pergunta. Onde ele está? Então qual o resultado que ele tem hoje por não ter o teu produto ou por não contratar o teu serviço? Onde ele gostaria de chegar? Por que ele está conversando com o dentista? Que tipo de sorriso? Em quais ocasiões isso está prejudicando ele? Ocasiões sociais? No relacionamento? Às vezes na autoestima? Pergunta. Faz esse questionamento. Depois explica o porquê que ele não resolveu isso aí até agora. O que aconteceu? Você viu alguma coisa que travou? Você vai conseguir até uma aproximação com o teu cliente. Nesse caso, com o teu paciente. E na sequência, coloca um cenário positivo. Você não quer trabalhador? Coloca um cenário positivo. Qual é a primeira pessoa que você vai sorrir quando você ficar com os teus dentes novinhos em folha aí? Entende? Caramba, você é minha mãe, meu pai, meu namorado. Faz o cara sonhar. Faz o cliente sonhar. Porque, pessoal, venda é sensação. Vocês estão percebendo, provavelmente. Venda é sensação. Não é o que eu falo, é como eu faço a pessoa se sentir. Venda é sensação. A gente compra ou pelo medo de perder ou pela vontade de ganhar. Sim. Perfeito? Medo ou ganância. Desejo e dor. Então, quando você se preocupa na sondagem em fazer as perguntas corretas e não tenha medo, você não precisa ser um especialista, você não precisa ser o Paolo Osório, o Guilherme Naga, o Tiago Tess, você não precisa disso. Você precisa se importar com o seu cliente e você vai perceber que à medida com que você faz o atendimento e faz as sondagens, vão ter algumas perguntas que vão se destacar e essas você repete no atendimento seguinte. Perfeito? E aí, depois de um mês, dois meses, você tem um modelo aplicável que, olha, você vai fazer o seu cérebro cansar muito menos e você vai conseguir trabalhar com a maior parte dos clientes. Então, se preocupe em entender o momento do seu cliente antes de falar do produto. Porque o cliente, Paulo ou o Tiago, ele tem uma ansiedade. O que a gente quer saber quando a gente vai comprar um produto? Quanto que é pagar? Quanto que custa? Quanto que paga? Quanto que custa? Quanto que paga? Qual é a facada? A gente quer falar de produto, perfeito? Só que falar de produto é zona de conforto do cliente, não é a nossa. É verdade. Hoje em dia, pessoal... Você sai da zona de conforto. Quando o cara pergunta o preço, será que ele vai... Isso, é zona de conforto do cliente. Então, seja contraintuitivo algumas vezes. Claro, eu já vou falar para você, a gente tem uma escala de valores, mas eu preciso primeiro me preocupo muito em entender a tua situação. Faz duas ou três perguntas com um sorriso no rosto, você vai ter a abertura do próprio cliente e vai ter muito mais munição para negociação porque ela vai começar lá na frente. Nós já vamos falar sobre isso. Ele tem que entender o valor, não só o preço do produto. quanto que custa? Essa é a pergunta, Paulo, acho que é a mais clássica que o cara faz. É a pergunta mais clássica e geralmente se você acaba já puxando para a parte de valor, você vira um atendente normal, você não é mais um vendedor, você é só um passador de produtos. Você só passa o preço. Só passa o preço. Isso daí está até no site, se precisar. Vamos colocar o exemplo de empresas que vendem produtos, roupas, tênis, enfim, produtos normais. Dá para aplicar isso aqui também. Porque se eu quero comprar um tênis, eu quero usar para alguma coisa. Sim. Para correr, para academia, para o dia a dia, porque eu fico muito tempo em pé e tem muito vendedor, tem muita loja lá que tem os seus atendentes, os seus vendedores, que eles não fazem nada dessa pergunta. Ah, você quer ver um tênis? De qual marca? Qual cor que você quer? Pergunta básica do básico, né? Em vez de entender para que ele vai usar, se colocar como especialista que você vai ajudar a encontrar o melhor tipo de calçado, o melhor tipo de roupa, em relação a se a coisa de moda, a moda de acordo com a estação, de acordo com o que está de tendência, qual que é o acessório que você vai colocar junto, para qual ocasião você precisa usar. É tudo pergunta inteligente. E pergunta que realmente você quer saber e faz diferença para a pessoa. É entregar o produto que ele precisa. Eu estou entendendo que a relação de venda com o consumidor, com o possível cliente, é mais uma relação entre uma conversa de amigos do que entre duas pessoas onde uma quer ganhar. Uma quer convencer a outra do produto ou não. E essa proximidade ou o cliente sente diferença quando o cara se importa ou não. Isso faz total diferença. Você sonda o cliente, identifica a dor, intensifica a dor e aí nós vamos falar agora do terceiro, né? É isso? Estamos seguindo a ordem? Aí agora é a bola, eu vou botar a bola no jogo mesmo, né? Eu vou para cima. Agora é a hora de eu falar da solução. Da solução. Perfeito? Não, mas você falou até do sonho antes. Esse não é um pilar? Ah, vamos lá. Porque tem tipo sondagem, dor. Você falou do sonho, né? Fez o cara sonhar. Isso, vamos lá. Porque a dor, quando a gente fala assim, a dor é etapa, dor em uma negociação, não necessariamente é uma dor, algo ruim. Ah, entendi. Legal, então. A gente trabalha na dor as implicações ou de um problema ou de possibilidade de ganho. Beleza. Eu posso fazer uma implicação de dor para possibilidade de ganho. Entendi. Legal? Então, na dor é legal que você trabalhe ou os benefícios ou os problemas, né? Então, você começar a enxergar, você está vendendo um carro, né? Porque você já se imaginou chegando lá agora na época, vai chegar na época do dia das mães, lá você chega pôr num carro novo, confortável, você chegando a tua mãe muito feliz com aquele sorriso no rosto, viu? Poxa, meu filho conseguiu comprar um carro. Você está implicando para um lado positivo e não com uma dor de que ele vai estar a pé ou com um carro velho. Legal? Então, você pode trabalhar se não tem limite, tá? Eu falo que vai da criatividade de cada um, mas agora eu vou fazer uma frase que eu falo em todo treinamento de venda quando eu formo vendedores, tá? Para você fazer implicação inteligente, vai doer isso aqui, tá? Você tem que ser inteligente. Para fazer implicação inteligente, tem que ser inteligente. Então, não pode ser acomodado. Sim. Legal? Você tem que buscar uma evolução. A frequência gera excelência. Então, busca, seja frequente nas perguntas, que você vai se tornar alguém inteligente naquele segmento e no modelo de argumentação. Legal? Então, a partir do momento que eu faço essa transição, trabalho a dor e aí depende do negócio, eu posso intensificar essa dor. São vendas mais complexas, você fica mais tempo na dor. São vendas mais próximas da transacional, semi-complexa, você passa mais rápido por isso. Legal? E aí você vai falar sobre a solução do problema. Entendi. Então, cheguei na parte da solução. Aqui é o momento que eu costumo dizer que você tem que chamar novamente, você tem que ter um segundo gatilho de atenção. Essa parte do sonho, ele está na solução, então. Tipo, quando você começa a falar do sonho, você já está... Eu estou na dor ainda. Mas você falou a sensação. Você falou para mim, cara, eu estou... Imagine e tal. Isso aí, estou na dor ainda? Estou na dor ainda. Eu estou trazendo uma possibilidade de ganho no cenário de dor. Então, o lado positivo de resolver esse problema. Porque você quer terminar a etapa da dor feliz, o cara sonhando. Aí depende do momento, depende do que você está vendendo, depende do estágio, do nível do cliente. Porque você tem clientes, como é o caso da Blueberry, muitos casos, e a gente fica feliz com isso, que os clientes fazem contato conosco, eles estão muito bem financeiramente. Eles estão vendendo. Então, eles não têm uma dor. A empresa não está próxima de quebrar, eles não vão demitir ninguém. Pelo contrário, eles querem crescer. Então, você tem que aguçar a possibilidade de ganho. Vamos falar de problema aqui. Então, cada caso é um caso. Então, aí a partir do momento que eu identifiquei a dor, fiz as implicações, ou no lado positivo, ou no lado negativo, eu vou para a solução. Eu vou trazer a solução do problema. Aí o início da solução, a gente costuma dizer que você tem que fazer uma pequena introdução. E eu vou fazer com vocês aqui. Show. Eu quero falar sobre solução, tá? Mas nessa parte, quando eu costumo treinar vendedores e empresários, eu sempre peço o pessoal anotar, ok? As informações que eu vou passar. Porque boa parte dos empresários que participam das minhas consultorias, depois me mandam um direct, me mandam mensagem no WhatsApp. Mudou completamente, né? E tentam ligar porque não conseguiram pegar todo o conteúdo. Então, eu preciso que você anote. Então, o pessoal esteja aí com um papel e uma caneta para poder aprender sobre a solução. O que eu fiz aqui agora? Eu fiz uma introdução à solução que eu vou dar para vocês, ok? Sempre pegou, hein, cara? Legal. Eu caí na tua, hein? Caiu na minha. Agora é o seguinte, todos esses gatilhos são para ajudar o cliente a entender o que você está vendendo porque você vai... Eu estou partindo do pressuposto que eu estou vendendo alguma coisa boa para ele. Eu não estou vendendo droga, eu não estou vendendo nada ilícito, nada. Sim, sim. E vai ajudar o cara. Então, são gatilhos para você despertar o interesse e fazer com que a pessoa esteja conectada na conversa porque por telefone, normalmente, se você não consegue manter a pessoa 100% no que você está conversando, você vai ter dificuldade porque às vezes ela tem... O filho começa a chorar, a esposa tem que buscar a esposa no salão de beleza, ou você que é mulher, o marido tem que... Sim. Então, você pensa comigo, se você não tem 100% de atenção do cliente, você só tem um recurso que é a voz, que ele só está te escutando. Se você não trazer, buscar de todas as formas ter 100% de atenção dele com gatilhos, dificilmente você vai conseguir entregar a tua mensagem porque é fundamental na hora que você for passar a solução para o problema que ele esteja conectado com você, Thiago. Ah, entendi. 100%. Etapa do fechamento. Eita, agora chegou a hora da verdade. Essa etapa é bonita. Só que é o seguinte, antes do fechamento, tem uma etapa que ela normalmente... Ela acontece, né? Só que a gente chama que é a zona de objeção. Então, depois que você propõe a solução para o teu cliente, né? E a solução... A gente falou aqui de marketing digital, mas se eu sou um dentista, como você citou, qual que é a solução? É o plano ortodôntico, é o aparelho, é o... Vou clarear os dentes e tal. Se eu sou médico, se eu sou um advogado, né? Empresarial, é um plano de consultoria para a empresa, uma recorrência. Se eu tenho uma loja, é um pet shop, como você citou, né? Os planos para poder fazer o serviço, é vender os produtos. Então, propus a solução. Aí vai começar as objeções, né? Então, em alguns casos, o processo foi tão bem feito e você está em sinergia com o cliente que não tem objeção. Você vai para o fechamento e esse é o objetivo. Que a venda não tem objeção. Por quê? Porque você já conseguiu entender na sondagem o problema, trabalhar a dor, propor a solução que o cliente, ele não tem, basicamente, argumento para desistir do que está sendo proposto. Tá? Então, esse é o ideal, esse é o cenário perfeito. Agora, a gente sabe que a gente tem a nossa cultura latina, inclusive do brasileiro, a gente pede desconto por esporte. Todo mundo, quem nunca pediu um descontinho, né? A gente parece que quer ganhar, tem até uma vez, eu estava vendo um treinamento de vendas que eu não... Poxa, eu gosto de citar nome, mas não lembro quem é, que ele falou o seguinte, que ele estava comprando um plano de telefone de celular na América, lá em determinada cidade, nos Estados Unidos, e ele queria um plano, vamos supor, que estava 50 dólares, né? Só que ele queria pagar 30, que era um outro plano mais baixo. Ele disse, cara, tu não me faz por 30 esse plano? Daí o cara disse, não, não estou entendendo, eu acho que, então tu quer outro plano. Eu quero esse, mas eu quero pagar. O cara disse, não, mas eu não estou entendendo, se tu quer o de 30, eles não estão acostumados com aquilo, né? Não estão acostumados com a gente, não. É o malandragem do brasileiro. É, a gente... O cliente sente que ele ganhou a negociação. Ele sente. Quem nunca aqui, eu consegui comprar uma barata, aquela coisa, até se estufa o peito, fala para os amigos, eu venci a negociação, aquele desconto estava até programado já. Aí a gente vai chegar na zona de objeção que o cliente... Tem objeções que são saudáveis, que são indicativos de que ele vai fechar. Perfeito. E tem objeções que são indicativos que a parada vai ser um pouquinho mais dura. Mas é só para entender aqui, a objeção vem antes do fechamento. Vem antes do fechamento. Por quê? Porque você propôs a solução... Vamos pensar o seguinte. Você propôs a solução, e na cabeça do cliente ele vai fazer perguntas que no próprio fechamento, digamos assim, elas têm que estar claras porque ele pode evoluir. Então quando você propôs o seguinte, cara, você vai fazer um trabalho, o clareamento, tal, 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 ele pode trazer uma objeção. Tá, mas você faz o clareamento no molde. Não é melhor fazer a laser? Uma objeção. Tá. Ok? É uma objeção. Não quer dizer que a objeção vai jogar contra a venda. Isso. Às vezes é uma dúvida que ele vem. É uma dúvida. Então você vai ter as objeções que são saudáveis, como essa. Tá. Mas me fala um pouquinho, em quanto tempo eu vou ficar com os dentes brancos? Uma objeção. Beleza. Uma pergunta, um questionamento, mas uma objeção que vai jogar a favor. Agora, pode trazer uma... Não, cara, acho que eu não vou fazer esse clareamento porque eu tenho um dente muito sensível e meu amigo falou que vai doer, cara. Pronto, uma objeção de problema. Tá. Ok? Então, aqui a gente... Uma objeção que impede a venda, que atrapalha a venda. Que atrapalha a venda. Não necessariamente uma objeção, o termo em si, né, a falar... Objeção parece uma coisa que está te impedindo de encaminhar. Isso, uma barreira. É um problema. Não necessariamente. Às vezes é algo que vai até te impulsionar. Porque quando o cliente pergunta para você assim, cara, quanto tempo eu vou ficar com os dentes brancos? Olha só, essa é uma objeção que qualquer dentista você gostaria de responder, né? Ele vai poder explicar. Olha, depende do teu perfil, mas a gente imagina que depois de quatro sessões você vai estar com um sorriso mais lindo possível que vai resolver aquela dor que você me citou lá, que você falou que tinha dificuldade, que você trabalha com vendas e dá um sorriso na frente do teu cliente. Então, pronto. Quais são as principais objeções? O Paulo pode me ajudar também aqui, mas as principais objeções, tá? Que você vai enfrentar, tá? São objeções que vão postergar a decisão, perfeito? Procrastinação é o mal aí do... Isso, você vai postergar a decisão... Ah, eu preciso falar com a minha esposa. O cara nem é casado. Fala que tem que falar com a esposa. Porque cada cliente tem uma desculpa logo. Eu tenho que falar com a minha esposa, eu tenho que falar com o sócio, tá caro, eu tenho que fazer uma viagem, vou voltar depois. Vou pensar, tem que pensar. Tem várias objeções, né? Várias objeções. Eu acho importante, assim, se a pessoa fala pra você que ela vai pensar e deixou muito vago, alguma coisa no procedimento estava errado. Alguma coisa que o vendedor, a pessoa que estava atendendo fez de errado. Porque se deixou alguma coisa ali pendente, alguma coisa ele está com dúvida, que ele não quer nem te falar. Então, aí vai o vendedor de perguntar mais, recapitular tudo que falou, recapitular a dor, recapitular o resultado que ele quer com a solução do teu produto, do teu serviço. Agora, se a pessoa falar pra você, Paolo, eu não tenho dinheiro. Cara, meu financeiro está baixo, nesse momento eu não vou fechar. Aí está tudo bem. Eu entendi. O cara, ele queria, gostou, viu o valor, viu que é uma solução, mas ele não pode pagar. O que eu vou fazer? Vou emprestar o dinheiro pro cara pra ele contratar? Não tem muito o que fazer. Então, é uma objeção super válida, até porque realmente a pessoa não tem condição. Não tem dinheiro. Mas, às vezes, o cara não tem dinheiro e ele fala, é uma desculpa também. Você tem que identificar isso. Às vezes, o cara fala, cara, eu não tenho dinheiro. Às vezes, ele tem, só que ele está querendo fugir com uma desculpa. Uma grande verdade. Os clientes são mentirosos também. Eita, meu. É, uma grande verdade. Isso é pesado, hein? Os clientes mentem também. E é normal. Os possíveis clientes, o cara não tornou cliente ainda, né? Os possíveis clientes são, as pessoas mentem, simpático, ele não quer falar. Ele não quer falar a verdade, assim. E, assim, agora, uma coisa que era interessante para quem é vendedor, quem trabalha com a parte de vendas. Se o cliente é super sincero com você sempre, ele sempre fala, cara, não vou fazer por causa disso. Ah, vou te dar o retorno tal dia. O cara dá o retorno e fala, não vou poder te contatar agora. Cara, você está fazendo um bom trabalho, porque ele está querendo aparecer para você e justificar. Agora, se o cliente some, cara, ele não te dá mais nada, ele para de responder o teu WhatsApp, para de te atender, cara, você não criou rapport o suficiente com esse cara. Rapport? Rapport, o que é rapport? Rapport é só para a galera. É, cria uma conexão, né? A pessoa, de acordo a... Nossa, rapport dá para conversar um podcast inteiro, né? Mas você cria uma conexão que a pessoa, ela se identifica com você. Entendi. Ela gostou do teu jeito, ela gostou da tua autoridade, da tua entonação, do teu olhar, do jeito que você se expressa. Então, se você cria um bom rapport no atendimento, na venda, esse cara, no mínimo, vai se justificar. E, às vezes, ele vai te lamentar. Ele vai falar, poxa, Paulo, cara, eu entendi, quero te agradecer, mas, no momento, eu não vou poder te contratar. Show. Porque, cara, meu sócio aqui já estava com uma outra coisa em mãos e a gente vai ter que segurar o financeiro. Enfim, qual que seja o motivo. Agora, se o cara some, teve alguma coisa de errado que aconteceu nesse procedimento todo. Massa, cara, massa. Por isso que é interessante, Tiago, quando você for propor uma solução, você sempre ter uma grande confirmação para evoluir para o fechamento. Se aquilo que vocês conversaram até o momento fez sentido, você faz o último grande acordo da negociação quando você vai para o fechamento. Você está indo para a solução, você propôs a solução, você faz a última pergunta que é para selar o acordo de vocês para ver se o fechamento vai ser suave ou não vai ser suave. É dessa maneira que você lida com o cliente. Então, quando você vai evoluir para o fechamento, o que você pode fazer? Digamos assim, primeiro passo, você perguntar se isso de fato fez sentido. Paulo, toda essa conversa que a gente teve, essa meia hora de bate-papo, você falou para mim que então o teu objetivo é chegar nessas 10 vendas e que você está tendo determinada dificuldade e você não tem divulgação porque você basicamente não conhece, mas é importante para você atender esses clientes via Google Ads, ok? Ok, legal. Então, para poder iniciar esse trabalho, para a gente chegar no teu objetivo final, que chegar nessas 10 vendas, eu preciso pegar algumas informações com você. Você foi para o fechamento sem falar que você está fechando. Entendi. Você pega uma grande confirmação que é para selar a conversa. É quando o cara fala sim, é o primeiro sim, né? Isso. Eu acho que é o último sim aqui da conversa. Você já falou vários sims durante a conversa, né? Você nem começou a falar de preço ainda, pô? Vamos pensar o seguinte, aí quando eu vou chegar, eu vou pegar algumas informações com você. Tá. É que nessas informações, no nosso caso, no nosso caso, eu trabalho as escalas porque o cliente tem que entrar em uma das escalas. Mas a maior parte do serviço você tem um produto acabado que o preço é X, Y ou Z. Aí em cada caso, é uma situação. Agora, se porventura o cliente fala que não, que vai, não, que eu vou pensar, aí começou a negociação. Então, quando ele fala o seguinte... Aí você perdeu um ponto. Quando o cara fala, vou pensar, você perdeu. Aí, tipo, você sabe, tá zero a zero o jogo? Acho que talvez... Chegou até aí, é uma zero para ti, né? Vamos pensar o seguinte. Você conseguiu o tempo do cara. Interessante é manter o rapport, manter a tua linha de preocupação. E aqui, tá? Entra muito a parte sentimental de você se colocar no lugar do cliente. Vamos tratar o seguinte. A gente fala que vai pensar, a gente fala que não vai decidir na hora, porque a gente não quer ser verdadeiro, às vezes. É o que você falou. Isso. Quem aqui já não foi numa loja, chegou lá, viu que o preço era caro, você vai comprar uma... Eu fui lá comprar, eu lembro uma vez que fui comprar um blazer. E aí eu cheguei lá, pô, o cara botou em mim, né, cara? Aquele blazer, eu fiquei até mais bonito assim, né? Falei, pô, rapaz, eu assim, desse jeito, casou e tal, de pá, vai ser esse. Chegou na hora, tipo assim, dois mil reais. Rapaz do céu, dois mil reais, né? E na ocasião eu falei, não, vou dar uma pensada, tá, cara? Porque eu tenho que ver, não, até gostei, mas eu tô dando uma olhada e tal. Qual que era a objeção naquele momento minha? Era a parte financeira. Sim. Perfeito? Então, se tem um vendedor que dependendo, ele tem a habilidade, ele consegue extrair essa informação, ele me traz um outro produto que seja semelhante, talvez não vai ser tão bom quanto, mas vai me deixar feliz também, que eu possa comprar dentro das minhas condições. Beleza. Entende? Então, a gente às vezes fala que vai pensar por um motivo que é adiar a decisão porque eu não posso por algum fator da negociação que aconteceu aqui. Então, eu tenho que entender. Mas, Thiago, tem algum ponto, cara? Eu me preocupo muito em te ajudar, até porque você falou que era uma urgência aumentar as suas vendas. Tem algum ponto específico da nossa conversa que você tá em dúvida que tá te fazendo pensar? Vamos lá. Você começa a tentar abrir o cliente pra ele mostrar pra você o que de fato tá acontecendo, né? Me fala, cara, independente se você for tomar a decisão agora, o que você mais gostou daquilo que eu te propôs? Entendi. Tenta trazer de novo o ânimo pro fechamento. Perfeito? Porque aqui, cara, é um jogo mental. Você tá tentando entrar na mente dele e driblar os argumentos dele, só que ele tá na defensiva. Claro. Então, você tem que trazer Ele tá na medo de comprar, aquela coisa toda, né? Você tem que trazer novamente pra conversa, né? Aí, eu vou falar com a minha esposa. Legal, eu acho super interessante. Eu também costumo decidir as coisas com a minha esposa. Mas, Thiago, que isso dependesse só de ti, cara. Assim, se passar só pra se não fosse teu esposo e ela não interferisse, né? Baseado até no bate-papo que a gente teve aqui. A gente iniciava agora? Ah, iniciava. Bah, que legal, cara. Então, 50% da negociação a gente já tem. A gente só... A gente agora, nós dois juntos, a gente só tem que convencer tua esposa. Entende? Então, isso é técnica o cara já pro teu lado, né, cara? Obviamente. Você tem uma outra técnica que é muito utilizada, que você pode utilizar, que vai te ajudar bastante, tá? Pra você medir o grau do cliente. Porque tem negociações, a gente tem que entender que a pessoa não vai fechar o negócio no momento. Ela pode até dizer, não, tá fechado, mas ela tem que pegar o cartão, ela tem que pagar, ela tem que pagar o boleto, então ela não vai fechar. Em casos até maiores, mais complexos, uma casa demora, né? Uma casa. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ter a certeza que o bate-papo que você teve fez com que a negociação avançasse. Então, você vai perguntar, fulano. Mas, Thiago, me fala o seguinte, aí você pode colocar até o humor na conversa, assim, eu costumo fazer essa pergunta pros meus clientes, Thiago. Assim, cara, se você fosse dar uma nota, assim, pra nossa negociação de zero a cinco, tipo assim, zero, cara, não concordei com nada do que o Guilherme falou, aumentar as vendas pra mim agora não é prioridade, e cinco, cara, o negócio tá fechado, cem por cento, só tem que alinhar mesmo com a minha esposa. Qual a nota que você me dá, cara? Pode, normalmente o cliente vai dizer o seguinte, qual é a maior parte dos casos? Quatro ou cinco. E aí você evolui, porque de fato ele tem um problema que ele tem que resolver posteriormente. Claro, ele sabe que ele tem que resolver aquele problema. Exato. Então, já que você me deu uma nota quatro, o que que faltou pra você me dar um cinco? Não, é a questão da minha esposa. Aí você vai trabalhar a objeção da esposa, você vai trabalhar a objeção do tempo, você vai trabalhar que o cartão não virou ainda, então você vai... Desculpa da verdade, na verdade. Exatamente. Então, você tem várias técnicas. É importante você entender que às vezes não é o tempo do cliente. Ok? Mas você como vendedor tem que partir do pressuposto que é o tempo do cliente. Uma coisa que o Gui falou, eu acho que é muito interessante e é uma armadilha, tá? Quando entra a objeção pra algumas pessoas que não têm ciência disso. É entrar em modo defensivo. A pessoa fala, não, eu não vou comprar agora porque eu tenho que falar com a minha esposa. Mas por que você tem que falar com a tua esposa? Sabe, aquela coisa de defesa. Entendi. Mas a tua esposa... Agressiva até, né? Agressiva. Parece que é agressivo o negócio. E a gente sabe que tem pessoas que são assim, elas negociam assim, né? A pessoa fala, ah, não, eu achei caro. Mas caro por quê? Sabe? Não, isso aí já me desarma. Daí desarma porque daí virou um confronto. E tu fez todo um procedimento pra virar amigo do cara, né? Um bate-bola e tal. Uma coisa bem amigável pra ajuda, né? Então a gente tem que lembrar lá no início da ligação. A gente entrou na ligação como especialista, com muito entusiasmo, uma emoção bem positiva. E na objeção tem que ser a mesma coisa. A pessoa fala, ah, eu tenho que pensar, eu tenho que falar com a minha esposa. Pô, cara, eu entendo que você tem que falar com a minha esposa. Bacana, realmente é uma decisão importante, eu também falaria. Aí sim eu vou fazer outras perguntas. Então você tem que confirmar a objeção dele, né? Pro cara não se entrar na defensiva e virar um confronto. E tem muita gente que trabalha com venda que quando chega na objeção encara como se fosse um confronto. Agora eu vou contornar essa objeção do cara e vou disparar isso aqui, vou dar um tapa na cara dele. E cara, não dá. Isso vai fazer você não fechar agora e nem depois. O cara não vai voltar depois. E tem um detalhe, tá? Você que trabalha na área comercial, você que é empresário, pequeno empresário, você que vende, tá? Entenda. O fechamento não é a principal etapa de um processo de negociação. Não é. É mesmo, cara? É óbvio que não é. Porque às vezes você deixa toda a tua energia pra vencer um fechamento, né? O cara comprar. Já sei, quando o cara chega no fechamento é porque ele já tá comprado já. Ele já convenceu antes. Pensa comigo aqui, tá? Se você fez todo o processo e ele evoluiu com você, você vai entender o nível dele, né? Se ele tá preparado ou não tá. Então, agora é lógico que você tem que ter técnicas porque a gente sabe que querendo ou não, do outro lado, tem alguém também que tá querendo economizar, que às vezes vai dar uma decisão, que vai procrastinar ou qualquer coisa nesse sentido. mas se preocupe isso dá todo o processo de venda e não só o fechamento. Aí você vai perceber que meio que tipo um toque de mágica o questionamento que você tá tendo do cliente é mais suave. Tá sendo mais suave porque ele confia em você. E se ele não puder comprar de fato, ele vai abrir o jogo pra você que ele não pode comprar porque ele tá com toda dificuldade. E tá tudo bem também. E tá tudo bem também. E aí inicia a última etapa da nossa negociação que é o follow-up. Legal, ele não comprou hoje, Thiago, mas ele pode comprar amanhã, ele pode comprar daqui um mês, ele pode comprar daqui uma semana. Então, depois que você percebe que o cliente não vai comprar naquele momento, não é hora mais de se preocupar em vender naquele momento. É hora de se preocupar em fazer um novo acordo pra retomar a negociação. Perfeito? Não se preocupe em fazer um follow-up, um novo acordo, né? Pra que você possa seguir o cliente. E esse bate-papo pode ser amanhã que ele vai tomar a decisão, pode ser um pouco mais tarde, pode ser daqui uma semana, pode ser daqui um mês. Lógico que quanto menos tempo é que a mesma lógica do início da ligação. Quando você conseguir encurtar esse tempo da última conversa com o follow-up, você tem mais energia, você tem os seus argumentos mais presentes na mente do cliente. Aí cada caso é um caso e você vai ter que avaliar de acordo com o teu negócio. Você citou, você é um corretor de imóveis. Eu tratei, ele fez uma primeira apresentação, fiz uma exposição na planta e tal. Eu não imagino que esse cara vai comprar agora à tarde. Ele às vezes tem o dinheiro e ele não vai conseguir concluir o processo agora à tarde. Perfeito? Mas entenda que quanto menor o próximo passo, o menor tempo for para o próximo passo, mais relacionamento você tem com ele. Eu tive um caso engraçado que eu contei em treinamento essa semana que há pouco tempo atrás, alguns meses, eu fui comprar um carro e no sábado eu apertei, eu e minha esposa, a gente apertou a mão do vendedor no sábado na concessionária e na segunda a gente comprou outro carro em outra concessionária. Como assim? Por quê? Porque ele não teve a capacidade, não vou levar a capacidade nem de jogar a responsabilidade do vendedor de entender que o negócio não estava fechado naquele aperto de mão ainda. O negócio está fechado quando o dinheiro pinga na conta. O negócio está fechado quando ele assina o contrato ou quando o dinheiro cai na conta. Esse é o processo. Então você tem que estar atento ao follow-up, perfeito? E a gente não faz isso por maldade, mas a gente é ser humano, talvez pode surgir uma outra oportunidade. Eu fechei negócio com você, Tiago, você fechou negócio comigo de uma consultoria para a empresa. Você sai daqui, tem uma doença na família, algum tipo de problema, a prioridade é você resolver a urgência. Por isso que é interessante que você esteja sempre conectado com o cliente e acredite, nem sempre quando ele diz que vai fechar amanhã ele fecha. Tu falou um ponto importante, o vendedor tem que saber ouvir não. Cara, quantos não você recebe todo dia? E se o cara não tiver um vendedor, um controle emocional, parece que ninguém quer comprar o serviço dele, parece que ele faz tudo certinho. Como é que esse controle emocional, para depois a gente continuar com o fechamento tem algumas perguntas ali, mas esse controle emocional é importante, né Paulo? Olha, essa inteligência emocional que você tem que levar, de levar tanto não, dói. Sempre que você tem um não, que alguém te fala um não, independente se você está tentando namorar com alguém, ficar com alguém, ou enfim, a tua esposa te fala não, teu marido te fala não para alguma viagem que você quer fazer, cara, tudo machuca. Sabe por quê? Porque mexe com o teu ego. Mexe aqui com o teu orgulho, aquela dor de... Você perdeu, fracassou naquilo ali, né? Às vezes é uma coisa até de energia, né? A energia dá uma baixada. Então, quando você trabalha com vendas, você leva lá 10 não para ganhar um sim, por exemplo, né? Um número sim. Sim, sim, sim. Então, você lida com o não o tempo todo. Então, primeiro, você tem que ter o hábito de receber não. Eu já sei que a venda não está fechada. Estou ligando para esse cara e esse cara não vai... Por enquanto, não está fechado a venda. Então, quando você começa a acender aquela chama, agora vou vender, vou vender, e no final ainda lava o não, ou o cara não, vou contratar e no dia seguinte o cara não paga, por exemplo, né? Aproveita o teu orçamento, cara, a gente vai fechar com a empresa de vocês. Aí chega lá, o cara não paga o boleto, não paga... Dói, dói. Então, resiliência. É uma coisa assim... Essa é a palavra. Resiliência. Assim, você tem que entender, cara, que está tudo bem. Eu tenho que entender que eu tenho que ter volume, tenho que ter muito volume, cara, porque eu sei que alguns desses caras vão falar que vão fechar comigo e eles não vão fechar. Normal. Quem é prestador de serviço e está escutando sabe disso. Quanto o orçamento falou que estava aprovado e não aprovou? No final não pagou. E às vezes a nossa energia baixa, né, cara? Você crie muita expectativa de que o cara vai pagar mesmo, que ele te jurou que ia pagar e aí... Vendi bem pra caramba hoje, amanhã na minha conta vai estar lá aqueles três fechamentos. Chega lá, não está nenhum. E dói, dói, porque mexe com a energia. E o que acontece? Se a pessoa não tem a mente no lugar, ela já entra em próximas ligações meio desacreditada. O cara também vai falar não, eu nem vou me esforçar tanto. E se o vereador perde a confiança nele... Se ele perde a confiança... Você já entra... Mas aí que está. Na nossa gestão, por exemplo, da Blueberry, a gente inspira muito, a gente trabalha muito nas coisas que estão dando certo. Porque tem muito vendedor que do nada vai lá e faz três vendas num dia. E o cara está lá maioral. A gente tem um sino lá, né? Que bate o sino e tal. E está maioral, a galera gosta e tal. E todo mundo está vendo. Olha como ele ficou feliz, cara. Ou quando você tem a tua empresa e foi lá... Ou fechei dez orçamentos hoje, cara. Ou agendei dez consultas para amanhã. Cara, você fica feliz. Então você tem que sempre lembrar desses momentos. Sempre. Porque você sabe que... Hoje não está bom, amanhã não está bom, mas quem sabe, cara. Daqui a pouco eu vou acertar um dia lá de dez consultas. Ou de dez orçamentos aprovados que o cara pagou. Então sempre tem que ficar lembrando do ponto positivo. Porque, cara, resiliência nesse negócio de vendas... Tem que manter essa inteligência importante. Senão o cara entra... Aí você já perdeu um e levou isso. O restante... As negociações dali para frente vão ser assim, num nível... E como o Gui falou, o entusiasmo é importante. Isso pode prejudicar as outras vendas. Então, cara, fechou ali, tem que virar a página. O próximo cliente não tem culpa. O próximo cliente não tem culpa. Não tem nada a ver que você não fechou venda com os outros dez que você falou durante o dia. E aquele cliente que você fechar pode valer pelos dez e não que você recebeu. E essa é a parada, né, cara? Verdade. Cara, eu falei sim. Você conseguiu matar as minhas objeções. Aí você fala, e aí, vamos comprar? Porque essa é a pergunta que você não pode fazer. Eu vi que o Gui ali, ele usou uma mãe ali comigo que você estava conversando e você já começou a pedir as informações, cara, da compra. Como é que funciona isso aí? É interessante que a partir do momento que o cliente decidiu comprar, você tem que ser o mais ágil possível e sutil. Para o cara pagar. Encaminhando para o fechamento, óbvio, dependendo da negociação, o pagamento não é feito na hora, pode ser feito um contrato, qualquer outra coisa nesse sentido. Mas de forma mais ágil possível e sutil, você vai encaminhar ele para um próximo passo. num modelo até de entretenimento. Como assim um modelo de entretenimento? Ele tem que entender que aquilo ali é um processo natural e não é um fechamento, porque senão ele vai se armar. Entendi. Então você começa a fazer algumas perguntas fechadas. Você pode perguntar se é um produto, cara, você prefere retirar o produto aqui agora já na loja ou eu te entregar lá na tua casa? Ah, não, eu te entregar na minha casa. Essas perguntas que não tem ou não como resposta são ótimas. Exatamente, perguntas fechadas. Você quer que eu já emita a nota agora para você imprimir, eu levo a nota impressa ou posso encaminhar para você por e-mail? Não falamos de mais nada, mas nessas perguntas subentende que eu já dei um próximo passo. Perfeito? Você pode, se você precisa de algumas outras informações, ah, interessante, mas só já me passa por gentileza o teu nome completo. Inicia. Porque quando você fala assim, vamos comprar... Se o cara passou no completo já era daí. Por quê? Porque quando você pergunta assim, vamos comprar, você está dando 50% de chance de ele dizer, não, não vou comprar ou tem qualquer outra coisa. Então, encaminha ao natural, porque não se preocupa, se ele não for comprar ele vai levantar a objeção de novo. Perfeito? Ah, mas por que essa informação? Mas vai entregar em casa? Ah, mas eu estou em dúvida. E aí, você vai ter que trabalhar. Então, se ele assumiu como um sim, o mais rápido possível, você tem que usar o que eu falei no começo do nosso podcast aqui, que é o time, né? Estamos agora em um time de fechamento. A gente concordou. Tu tem que fazer o mais rápido possível ele pagar de uma forma sutil. O mais rápido possível. Por que você vai numa loja... Por que hoje a maior parte das lojas virtuais, você tem mais ou menos uns 3 anos, né? Tem a técnica do compra com um clique, né? Sim. Por quê? Você compra com um clique, cara. Isso aí. Mais rápido. Antigamente, você lembra, você tinha que fazer um cadastro, dar o nome da tua mãe, do CPF, da avó, de onde que nasceu. E o que acontece? Isso dificulta. Porque quando o cliente não tem todas as informações necessárias para o fechamento, você está correndo um sério risco de ele não encontrar nesse momento e você vai perder o negócio, né? Você vai perder o negócio. Então você tem que ser muito mais ágil. Você tem que ser ágil. Quando você tem agilidade e sutileza, o cliente passa pelo processo de compra e te agradece, perfeito? É lógico que ele tem que entender que ele está comprando, né? Ele vai perceber pelas informações que ele está comprando. Você está persuadindo, não manipulando. Exatamente. Ele vai assinar um contrato, ele vai pagar, ele vai ter que preencher qualquer outra informação. Agora, faça isso o mais rápido possível e da forma mais suave, né? Sempre com um sorriso no rosto, sendo amistoso e tratando a dor dele ainda nesse momento. Pá, que legal, cara. Então só para a gente resolver essa questão para começar o trabalho, para aumentar as suas vendas e chegar nesse objetivo, me passa os teus dados aqui e aí você começa o processo. Entendi. Sabendo que o negócio não acabou ainda. Mesmo que preencheu inteiro ali, não está... Quantos boletos que as pessoas do Conversão Extrema geram boleto e não pagam? Quando tinha boleto? Sim, hoje não tem boleto. Mas quando tinha? Muita gente não pagava, né? Uma taxa de pagamento de boleto no Brasil, o pre-commerce de inadimplência de boleto é de 70% de geração de boleto. Então vocês imaginam, né? Sete em cada dez caras que falam que emitem um boleto não pagam. Ou seja, preencheu toda a informação, toda aquela coisa, não paga. Não paga. Então você imagina. Então você tem que ser o mais sutil e o mais rápido possível. Essa questão do mais rápido possível, você agiliza o processo e aí vem uma outra etapa. Ele fez o pagamento, fez a contratação. Agora você vai fechar com chave de ouro. Você vai dar uma carga de positividade, de gratidão, né? Para reforçar que a escolha que ele fez foi a correta. Sim. Perfeito? Por quê? Porque quando ele chegar em casa, quando ele for falar com sócio, quando ele for falar com colega, com financeiro, corre um sério risco de ele ter um impacto negativo. Então ele tem que estar muito ciente, motivado, porque a gente compra pela emoção e justifica pela razão. Então dá uma carga de impacto, de emoção forte agora para que ele esteja ciente que ele fez a melhor escolha. Eu lembro quando eu vendia, eu falava exatamente essa frase. Eu falava assim, acabou para você fazer, fez o pagamento, falava assim, cara, muito obrigado pela tua escolha e agora o seguinte, a responsabilidade é nossa de aumentar as tuas vendas e pode ter certeza que não vai faltar esforço para que você continue conosco, não só esses quatro meses, mas você fique anos e nos indique vários clientes. E outra coisa, meu número de WhatsApp pessoal é X, você tem aí, você vai ter o contato agora mais da equipe técnica, mas se surgir qualquer problema, eu quero que você conte comigo primeiro como alguém que vai te ajudar aqui dentro. Então, eu dava uma carga de tranquilidade, de gratidão, de responsabilidade, trago responsabilidade para o meu lado agora e o cara fala, cara, legal, e ficava muito feliz. E normalmente não tinha problema, normalmente as pessoas ficam bastante tempo na agência, porque você deixou, a gente costuma dizer que já começa o processo de onboarding dentro da empresa, então ele já é cliente nesses segundos, então reforça. Não é complicado quando você compra alguma coisa, cara, e já começa a enrolar na saída de nota fiscal, já começa a enrolar, a pessoa já trata mal, o outro lado, o outro lado, já fala uma coisa que o vendedor não falou, e aí você já começa a ficar com medo, perfeito? Então, dá essa última carga de confirmação, porque você vai ter, além de um cliente, alguém que vai se predispor, inclusive, a divulgar o teu serviço já na sequência. Quantas pessoas compram, não usam e já divulgam só pelo atendimento que teve? E pelo contrário também, se não fizer isso, a pessoa compra só uma vez com você e não volta mais. Não volta mais. Eu contratei você uma vez só, mas o processo não foi bom, desde a finalização da venda até com o próprio atendimento geral, e não volta mais. Então, essa carga positiva tem que ser, é essencial para todo o fechamento de venda. Genial. Vamos só reforçar aqui, então, são cinco ou seis pontos. O primeiro é, fala aí Gui. Vamos lá. Você vai partir da apresentação, onde você vai gerar uma conexão, você vai fazer a sondagem, que é o segundo método de conhecimento, você vai identificar e trabalhar a dor, que é essa etapa três, você vai posteriormente propor a solução, depois você vai tratar objeções, caso elas surjam, e depois você vai para o fechamento e pagamento. Beleza. Então, fechamento e pagamento. Essas são as etapas que você tem que se preocupar. Aí, pense o seguinte, quanto menor for o valor do que você está vendendo, valor financeiro, monetário, você tenta encurtar um pouquinho as etapas. Ok? Então, você pode ter um processo, mas etapas um pouco mais curtas. Claro, claro. Mas é interessante que você tenha um processo para seguir. Porque assim, vamos pensar em uma média aqui. Pô, a gente passou cada um com profundidade. E parece que é uma conversa de cinco horas. Mas não é assim muitas vezes. Como é que é essa média de tempo? O que você considera bom? É baseado talvez no ticket, obviamente que muda se você comprar uma casa, se toma muito mais tempo para tomar uma decisão do que o produto de R$100. Então, mas vamos colocar uma média, não sei. Do que você acha que é bom? Ou de quanto dura, por exemplo, desde o início da negociação até o final do fechamento? Até quando pinga o dinheiro na conta lá. Tá, vamos pensar o seguinte. Isso é bastante peculiar, porque dependendo do que você está vendendo, no nosso caso... Vamos pegar produtos até de R$2.000, que eu acho que é a massa. Vendas sempre complexas, ou produtos até R$2.000. As negociações de relacionamento de venda, isso são dados, não é achismo do Guilherme, que ele vai durar em cerca de 30 minutos. Uma apresentação de venda. Cerca de 30 minutos, esse processo. Isso aí pode alongar um pouquinho ou não, mas cerca de 30 minutos. Quanto tempo eu devo ficar em cada etapa? Não tem essa resposta, mas você tem que ficar o tempo suficiente para ter a informação necessária e evoluir. Às vezes, numa sondagem, o próprio cliente vem e abre o jogo para você e você não precisa nem fazer uma ou duas perguntas ou nem vai fazer perguntas. Você já tem a informação. Às vezes, ele já vem e já abre a dor para você. Cara, eu quero o preciso de uma agência de marketing e tal, porque eu negociei com uma outra pessoa, cara, e foi péssimo, eu me senti frustrado, eu perdi dinheiro. Tá ali aberto a dor, a ferida dele para você trabalhar, tratar e vender. Perfeito? Agora, quanto mais fechado está o teu cliente, mais habilidade, sutileza, amor, carinho, mais intencional você precisa ser para ter as informações. Agora, se você consegue num processo de venda em 5 minutos fechar o negócio, ótimo, perfeito, quanto mais rápido possível. Porque tem níveis, tem um cara que já entende de margem digital, já sabe já não ser no Google, esse cara só quer o botão para comprar. E tem cara que nem sabe que Google existe, tem que passar todo o processo até vender. Você vai fazer um implante, você é dentista, tem um consultório odontológico, você vai vender um implante, um tratamento de 15, 20, 30 mil reais, que além do aspecto financeiro, tem toda uma carga emocional, que é o teu sorriso, você vai colocar um dente novo, cara. Então você vai ter que ter, obviamente, um cuidado na tua negociação, muito mais com a parte da solução, explicar o que vai acontecer, você não vai passar a solução rápido, você vai mostrar tudo o que vai acontecer, os processos, pode ter algum tipo de reação, quais são os cuidados, tudo isso. Agora, se eu sou o mesmo dentista, e eu estou fazendo lá uma venda de um clareamento, que quem sabe a pessoa diz, não, eu até já fiz, eu quero só, eu já tenho até o molde, eu quero só ter a receita para comprar aqui a desnaguinha aqui, a pasta para o clareador, você vai ir muito mais rápido, entende? Então de acordo com a complexidade do que você está vendendo, você vai ter que se dedicar a uma etapa ou em outra. Agora, evolua na venda quando você sente segurança que você já tem a informação necessária para dar o próximo passo. Eu quero fazer uma pergunta que todo mundo gostaria de fazer, que é o seguinte, cara, quais são as principais objeções, óbvio que isso muda de negócio para negócio, eu vou sugerir aqui algumas, e como você mata elas, como você resolve essa objeção, porque o cara vai desistir, a gente está matando objeções o tempo inteiro, desde lá do marketing, e a gente está matando objeções. A objeção acho que mais clara é tipo, cara, eu acho teu produto caro e ou eu até posso encontrar o mais barato, existe com a concorrência, talvez é um, vocês podem me falar depois o que vocês enfrentam no dia a dia. Um segundo, o cara falar que não tem dinheiro, acho que a objeção, cara, eu não tenho dinheiro e não sei se é uma desculpa, você às vezes não consegue identificar, eu acho que esse é um segundo. E o terceiro, eu acho que são esses dois principais, talvez em alguns negócios, não tenho tempo, não tenho isso, ou talvez, eu acho que o terceiro que me pega bastante é o cara não vê isso como uma prioridade para ele, porque quando você adia uma decisão, não é prioridade resolver os meus dentes, não é prioridade comprar o carro, porque tudo aquilo que é prioridade, você compra. Então, eu vejo isso muito com a nossa saúde, não é uma prioridade você ir no hospital agora, sim ou não? Não é. Agora não, agora não é, então assim, dá uma dor no peito aí, agora quando você dá uma dor no peito, separa o teu tempo, separa tudo para ir no médico, porque ele virou uma prioridade máxima para você. Essas são as principais objeções, ou não, ou tem outras, e eu quero assim, uma frase, para a gente ser bem direto, como você mata essas principais objeções? Legal, eu acho que você acabou até respondendo parte dessas objeções, quando você falou sobre prioridade. o cara fala, eu tenho outras agências no caso, ou de repente está um valor caro, cara, quem sabe ele não está vendo o que eu trouxe para ele nessa negociação como prioridade nesse momento, eu não consegui trazer o valor suficiente. Mas ele sabe que a prioridade é aquele serviço, mas ele encontra o mesmo serviço na cabeça dele, ele está comparando, ele não sabe como é que é outra agência, o resultado que outra agência traz, ou que o outro dentista traz, outro advogado, mas ele está comparando, eu acho que todo mundo compara preço com preço aqui, tipo assim, vou comparar, o cara está me cobrando mil, o cara está me cobrando quinhentos, por que eu devo pagar o mil para você? Qual é a diferença? Claro, se o meu produto é igual e não tem diferença nenhuma, ele tem toda a razão, tem toda a razão, eu estou errado aqui porque o meu produto é igual ao do outro cara, ele está muito mais caro, ele está muito mais caro, agora, se a gente está falando de uma prestadora de serviço, mas aí como é que você mata essa objeção essa? Isso eu quero entender. Primeiro eu tenho que entender por que ele está pensando isso, o que levou a isso, o que ele viu de outras informações dos concorrentes, o que tipo de serviço que eles estão fazendo, mas não em modo defensivo. Tá. Eu estou analisando com outras agências, estou analisando com outras empresas, cara, eu entendo perfeitamente o que você está analisando, eu também faria, eu também faço isso quando vou contratar serviço, agora eu também quero te ajudar, até porque de tudo que a gente conversou aqui, eu entendi que você precisa chegar nesse resultado aqui, você está realmente querendo imaginar chegando nesse resultado por causa dessa dor que você me passou e tudo mais, então quando eu entendo isso e esclareço para ele que eu quero ajudar, eu estou jogando no time dele, eu não estou contra, eu não estou aqui, me defendendo. Sim. E eu também, se não tem jeito, eu sentir esse cara vai negociar com outras empresas, eu quero que ele depois me traga de volta essa negociação para ver o que eu posso ajudar nele. Entendi. No nosso caso, como a gente trabalha num método de consultoria, que é um método de vendas, mas é mais em falar de estratégias, ajudar, a gente pode fazer isso, a gente pode falar, cara, a gente quer te ajudar, então independente do que você está conversando com outras agências, me traga, deixa eu te ajudar a analisar, vou ser sincero com você, cara. Se de repente é algo que eu vejo que faz sentido para você, você pode fechar negócio. Mas, cara, eu quero que você coloque muita confiança nisso, no teu negócio, com alguém que entende do processo. Então, todo o processo de venda que a gente falou, lá desde a apresentação, com a especialidade que a gente trouxe, o cara vai entender que a gente já fez isso para outras empresas. E tem outros concorrentes da empresa que às vezes vão querer só empurrar serviço. Vamos ser bem sinceros aqui, dificilmente as empresas usam esse método que a gente usa. Sim. Muitas empresas não fazem nada, só, ah, eu quero saber quanto é que custa. Ah, custa tal. Ah, obrigado, vou pensar. E assim vai. E a gente fez todo um procedimento. Então, isso daí vai ter muito mais valor. É, muito mais valor. Muito bom, cara. E, sei lá, a gente falou de comparação com a concorrência, o cara falou que não tem dinheiro. O que você lida? Qual é a primeira? O cara falou assim, olha, não tem dinheiro. Qual é a primeira resposta que você dá perante isso? Vamos pensar assim, tá? Quando a gente tem dois casos que são, tem duas objeções que são primos. Como diria o meu pai e minha mãe, são primos e irmão. Primos e irmão. Primos de sangue. São primos e irmão. Que é o seguinte, a pessoa que diz que não tem dinheiro é primo da pessoa que diz que está caro. Mas são coisas diferentes. Entendi. Ok? Quando você fala o seguinte, olha, você está vendendo um produto de 500 reais. Beleza. 500 reais. 99% da população brasileira pode comprar esse produto. Perfeito? 99%. Você pode ganhar um salário mínimo. Você tem linha de crédito, você tem cartão de crédito, qualquer um pode comprar esse produto. Então, a desculpa quando eu falo assim, ah, eu não tenho dinheiro é porque eu não vi importância suficiente naquilo que está sendo vendido. Legal? Agora, quando eu falo assim, eu acho que está caro, é um outro tipo de objeção. Primeiro passo, Tiago, primeiro passo, antes de você tratar a objeção, é você isolar a objeção. Porque às vezes o problema não é esse. Se você percebe que o cliente, ele está preparado o suficiente para evoluir, isola a objeção. Legal. Se você pudesse pagar, digamos, se a questão não fosse financeira, tem algum outro detalhe desse produto, desse serviço que eu vendo que te impediria de começar agora? Não. É só aspecto financeiro. Legal. Pronto. Agora vamos mirar na objeção financeira para poder resolver o problema. Legal? Então é o seguinte, isola a objeção, obviamente, depois você começa a tratar. Porque sabe o que acontece em muitos casos? Você começa a tratar a objeção, você propõe o desconto. Ah, beleza, eu vou falar com a minha mulher, vou falar com o meu sócio. Você foi lá, deu o desconto, fez o que for possível. Aí é outra objeção que já surgiu. Já surgiu porque tinha um outro problema ali dentro que não foi tratado. Então procura primeiro isolar a objeção para depois tratar ela. Entendi. Legal? Isola a objeção e aí eu trato. Quando você perceber que de fato é a parte financeira, como é esse caso do Caro, o problema é que a pessoa não viu o valor suficiente. Se ele fala que vai falar com a concorrência, a primeira coisa que você tem que fazer é se colocar no mesmo nível, em amor, em carinho, em atenção. Pô, eu entendo, eu inclusive também faço essas pesquisas. O Paulo comentou agora há pouco. Agora sim, tem alguma informação, tem algum dado, tem alguma técnica que você vai procurar nessa conversa que você vai ter na concorrência que você não teve comigo aqui? Eu me preocupo. Porque você doou 30 minutos do teu tempo, eu doei 30 minutos do meu tempo. Eu gostaria realmente que você saísse plenamente satisfeito da nossa conversa e com a resposta para a tua dúvida. Tem alguma coisa que você está procurando lá que você não ouviu? Às vezes a pessoa vai dizer, não, mas lá a pessoa faz isso. Ela faz aquilo outro. E às vezes você faz esse aquilo outro. Só que você não falou. Eu não sabia. Entende? Então, vamos lá, tende a trazer ou não. Eu costumo pesquisar. Você fala assim, eu sei que você tem o hábito também de pesquisar, mas tem alguma outra informação que vai ajudar na tua pesquisa que você gostaria de aproveitar esse nosso bate-papo para esclarecer contigo agora? Então, traz o cliente para o teu lado. Perfeito? Porque às vezes ele vai pesquisar e aí é um caso que a negociação não acabou. Não tem aquela técnica infalível que você vira o jogo. Então, às vezes é um processo. Ele vai ter que pesquisar empresas maiores. Ele vai ter que fazer uma cotação ou qualquer outra coisa nesse sentido. Agora, o próximo passo aqui, Tiago, é o tal do acordo. Você tem que amarrar o cliente dessa forma. Legal, eu entendo. Eu quero até te ajudar se você tiver alguma dúvida de algumas empresas e quiser minha referência. Eu só quero um compromisso teu. Você não vai assinar, você não vai pagar nada sem voltar a ter uma conversa comigo porque eu me comprometo em trazer a melhor oferta para você. Pode ser? Eu só quero esse teu compromisso. Legal. Amarra o cliente para você ter um próximo bate-papo porque quem fica por último tem vantagem. Legal? Se você tem, se o cliente traz uma oferta de uma outra empresa para um consultor da nossa equipe, a gente tem a vantagem. Ele pode levar o Paolo, que é o supervisor, o Paolo bolar uma estratégia que vai cobrir aquela oferta. Então, procure ter a vantagem da última palavra. Isso é fundamental numa negociação. E não entregue todas as cartas de cara se você sabe que o cliente vai partir para uma outra negociação porque senão ele entrega a tua melhor proposta para o concorrente. Perfeito? E não é por questão de ele saber o teu preço. É porque o cliente pode fazer o mesmo, cobrir e você perder. Então, diz, olha, você vai falar com ele só que eu só quero o teu compromisso. Que essa não é a nossa última conversa. E aí você fala, porque eu gostei muito do nosso bate-papo. Eu ajudo inúmeras imobiliárias. Você me parece um empresário hiper disposto em fazer acontecer. Você tem um perfil de cliente que normalmente tem sucesso conosco. Então, gostaria que a gente tivesse um próximo bate-papo. Aí você vai conversar, você vai buscar essa alternativa ou essa agência hoje, amanhã, depois. A gente pode conversar amanhã às 15 horas ou amanhã às 16 horas. E aí você procura uma pergunta fechada para ter um comprometimento de follow-up. E aí você se preocupa, se prepara para poder resolver o problema no dia seguinte ou na próxima conversa. E quando o cara fala assim, meu, eu tenho que falar com o meu sócio. Aí você vai perder a venda? Ou tem como resolver essa objeção? Não, não. Ou tem que falar com a minha esposa? Ih, agora ferrou. Porque você não tem como falar com a sua esposa, com a esposa do cara. Ou tem. Até é algo bem importante que durante o procedimento, quem sabe a gente até não colocou esse detalhe, né? Que você tem que amarrar o cliente antes de passar a parte do fechamento de valores. Se tem mais alguém que decide junto com você pela tua empresa. Se tem um sócio, uma esposa, e geralmente eles vão te falar. Porque às vezes você está falando com o cara que não toma a decisão. Exato. Aí é o problema. Eu não quero que ele jogue essa objeção para mim no final. Entendi. Não, é só eu. Legal. Então se é só você, eu vou passar e esse cara não vai poder falar para mim, eu tenho que ver com o meu sócio, com o meu esposo e tudo mais. Legal. E se for o caso dele, falar, não, eu tenho um sócio e tudo mais. Então, ah, você gostaria de trazer ele para a conversa até para eu poder ajudar, eu poder esclarecer os pontos. Sim. Então esse é uma visão bacana também. Mas daí você também já vai estar preparado que, ah, eu tenho um sócio, mas por enquanto eu quero saber os valores com vocês e tudo mais. Então, ah, já sei que uma possível objeção do sócio vai vir no final. Entende? Agora, quando chega no final, o cara, não, então eu vou sentar com o meu sócio, quero conversar com ele. Primeiro eu tento conversar com o sócio também. Entendeu? Não, legal, cara. Até como a gente conversou bastante sobre estratégia, passei essa solução bem interessante para esse resultado que você quer chegar, não seria interessante te marcar de conversar com o teu sócio também, cara, quem sabe hoje no período da tarde ou assim, em algum horário nesse sentido. E se por acaso não der, vê como é que está o grau de comprometimento dele conosco, por ele. Aquela pergunta que o Gui colocou. Se dependesse de você. Se dependesse tudo de você. E você realmente quisesse já iniciar conosco, para você estar 100% fechado, algo nesse sentido até, do grau ali do... Por ele estar de 0 a 5, enfim. Esse tipo de sentido ajuda muito até para depois fazer o follow-up. E para encerrar a minha pergunta, né? O Gui falou uma coisa muito importante no início desse podcast, que é uma das coisas mais valiosas que o vendedor tem, é o tempo. Vocês já, com duas, três perguntas iniciais, vocês já descartam alguns leads, porque sabe, cara, esse cara não vai continuar. Você vai continuar o negócio e você fala, cara, não é o seu momento. Sei lá, como é que você lida quando você identifica que o cara tem 99% de... O milagre pode acontecer, né? Mas 99% de chance de não comprar de você. E qual a atitude que você toma nesse momento? Vamos pensar o seguinte, a nossa proposta, a proposta da Blueberry, quando o cliente se cadastra, é para ele receber um contato, uma pequena consultoria gratuita. A gente assumiu um compromisso. Então, em 100% dos casos, a gente vai ajudar o cliente. Independente do perfil financeiro, ele pode estar desempregado, ele vai receber a nossa ajuda, porque esse é o nosso comprometimento. Beleza. Agora, eu vou tratar com que ele busca algo que eu não posso entregar. Quando ele busca algo que eu não posso entregar, fórmula mágica, aí eu vou ter que encurtar a conversa. Olha, fulano, é interessante, então, já que você não tem um negócio, de fato, eu não tenho como prestar essa consultoria para você agora, até porque eu precisaria de mais dados da tua empresa, do funcionamento dela e tal. Mas eu posso te indicar um curso, eu posso te indicar um treinamento, rapidamente eu resolvo o problema e ajudo ele, porque para a gente, Thiago, hoje ele não tem dinheiro, mas ele tem a veia empreendedora, daqui dois, três meses ele começa o negócio, daqui um ano ele cresce e ele volta, entende? Então, você encaminha esse cliente. A melhor maneira não é fechar uma porta, porque você vai, além de ser deselegante, você não vai estar cumprindo o acordo que você fez de propor uma consultoria gratuita, como foi o caso, ok? Então, eu mostro para o cliente um outro lado. Olha, a nossa consultoria, eu preciso que você tenha um negócio ativo, que você esteja ou faturando as coisas acontecendo, você já tenha uma ideia do que você vai fazer, senão eu não tenho como te ajudar. Mas é o seguinte, eu tenho esse ebook, eu tenho esse canal no YouTube, você pode se inscrever, você pode participar nas lives comigo, que eu faço na segunda e na quinta, você vai aprender e logo que você iniciar o teu trabalho, você tem o teu projeto, as coisas estiverem acontecendo, você retoma, você cadastra de novo, que eu mesmo quero fazer essa consultoria com você. Aí você descarta o lead um pouco mais rápido, com muito respeito, mas também responsabilidade, porque ele investiu parte do tempo dele, perfeito? Em muitos casos, a gente lida com clientes que a gente sabe que não podem nos contratar, mas a gente ajuda ele. Eu tenho alguns áudios aqui. Isso é verdadeiro se importar. Eu costumo mostrar isso nos treinamentos na Bru, fora da Bru, tem um caso, inclusive, que é um cliente de Joinville, obviamente não vou citar o nome, Joinville de Santa Catarina, ele tinha um conserto de bicicleta e eu prestei a consultoria, isso faz uns três anos, tem o áudio e tudo dele aqui e eu prestei a consultoria, ajudei e tal, recomendei, deu mais ou menos umas três semanas, duas semanas, ele mandou um áudio, Guilherme, eu fiz lá o canal que você falou, dá uma olhada, cara, é um negócio legal, ele dando dicas, a informação, ele não nos contratou, posteriormente, mas ele indicou um cliente, não lembro se ele se tornou, se fechou o negócio conosco ou não, mas ele mandou um áudio com hiper gratidão, ele falou, o dia que eu puder contratar uma empresa, não tenha dúvidas que vai ser a Blueberry, porque vocês me ajudaram, isso é você pensar a longo prazo, agora, quando você identifica, Tiago, que o cliente não tem perfil, ele quer algo que você não vai entregar, o mais rápido possível, você tem que descartar ele, sim, perfeito? Vamos supor, o cara liga para você, olha, eu quero fazer anúncio e eu tenho aqui uma clínica terapêutica de usuários de droga, o cara chega para mim e fala... Vou dar um exemplo, que não pode anunciar a clínica terapêutica no Google, na hora que eu identifiquei isso, eu vou ter que buscar uma outra alternativa de serviço para ele, porque no Google não dá, pode criar um site, qualquer outra coisa, mas quando o cara fala, olha, eu quero fazer, Tiago, eu preciso, cara, aprender rapidamente a ser um afiliado nesse teu curso, em uma semana eu quero estar vendendo sendo afiliado, até provavelmente tem modos que falam sobre isso que discorrem, mas é improvável que em uma semana ele vai ser um afiliado milionário, então você tem que setar as expectativas, se ele ainda continuar aquela expectativa muito alta, aí você tem que desfazer os acordos e dizer, cara, não é comigo esse bate-papo, é com uma outra pessoa, é num outro momento e assim por diante, e aí você descarta o vídeo, porque, reforço no que a gente conversou no início da conversa, se você tem volume de contato desqualificado, você vai perder o ativo mais importante de um profissional que geralmente é caro que é o vendedor, caro, no sentido... Ele vale, mas custa alto. Então você vai começar a dar bola para ele que ele não corre, não corre, você vai minar inclusive a confiança dele. Legal? Então isso também é um trabalho que tem que ser aliado com o marketing, tem uma velha briga entre marketing e vendas, o marketing vai dizer, olha, estou dando o lead suficiente, vocês não estão vendendo... E a venda vai dizer o seguinte, não, o lead não é bom, isso acontece a vida inteira. O lead não é bom é a frase do vendedor, desculpa que ele fale... Cara, não está bom, já vi muito isso, já fiz isso também, inclusive, muitas vezes, muitas vezes. Então é do jogo, tem que ter esse equilíbrio. e um cobrar do outro, porque o negócio sai ganhando. Eu quero falar para você, eu paguei em uma mentoria com um bilionário 40 mil reais em 2016, 40 mil. E dessa mentoria, desse bilionário, eu ouvi algo que mudou a minha visão, que é, cara, a sua empresa tem que ser muito bom em marketing e vendas. Torne isso prioridade no seu negócio. Então assim, às vezes o cara fica só focado no produto, só focado nisso, por isso nós ficamos aqui mais de uma hora e meia falando de marketing e vendas. Isso eu ouvi de um bilionário. Você deve conhecer, não fala nomes aqui, mas eu paguei para ouvir. Talvez você não dê o valor por essa informação, porque parece tão simples, beleza, mas quantas empresas aí não dão atenção a isso? Não estudam vendas, não estudam marketing, não estudam Google, tráfego, lead, coquistar, não sei o quê, e aí falha lá na frente. Então um dos principais pilares para o sucesso de uma empresa, é você ser muito bom em marketing. Quando eu falo marketing, é o quê? Trazer leads, realmente criar um branding na sua empresa, conquistar, fazer com que mais pessoas conheçam a sua marca, seus produtos, serviços e vendas, que é você tornar esses leads dinheiro, transformar os seus leads, seus cliques em dinheiro, em novos clientes para o seu negócio. Então lembre-se disso, esse podcast aqui foi incrível e agora eu queria só as considerações rápidas, finais aí de vocês, essa participação. Quem quer começar falando? Então, eu quero agradecer por ter convidado a gente, na verdade é uma coisa que a gente já gosta muito de conversar a respeito, a gente treina o tempo todo sobre vendas. E sempre aprende alguma coisa. Sempre aprende, pode ter certeza, no papo hoje aqui com vocês, o Gui já me trouxe alguns insights e deu, poxa, é verdade, isso aqui também é super válido, eu não estava lembrando mais. Uma coisa que eu quero colocar para quem é vendedor, para quem vai começar a atuar na sua empresa com o setor de vendas, é uma coisa que lá nos meus primórdios, quando eu virei vendedor em 2007, faz muito tempo, é uma coisa que, é o que fez eu chegar onde eu estou hoje, é que você precisa ser lembrado, o teu nome precisa ser lembrado. Eu vi um filme, uma vez chamado Troia, que tem o Brad Pitt no filme, e nesse filme ele interpreta lá o guerreiro Aquiles, e foi muito marcante para mim, porque no começo do filme, chamam o Aquiles lá para brigar com um cara enorme lá, que era três vezes maior que ele, e só ele podia ganhar desse cara, e ele foi lá, acho que o menininho foi lá acordar ele, para ver, você tem que ir para a guerra, porque só você pode ganhar do cara, e tal, não sei o que, e ele estava lá se preparando para ir para a guerra, e o menininho fala para ele assim, ah, mas se eu fosse você, eu não enfrentava, o cara é muito grande, você não vai conseguir, e ele fala, é por isso que teu nome nunca vai ser lembrado, então isso ficou muito marcado para mim, isso ficou marcado, porque quando eu trabalho com atendimento, com venda, qualquer processo que tenha a ver com venda, eu faço o máximo para as pessoas lembrarem de mim, lembrarem de quem atendeu ele, quem é o Paolo, quem foi o cara que ajudou ele, então para você que tem uma empresa, e está falando sobre o setor de vendas, vocês precisam ser lembrados sempre, independente das negociações, o teu nome tem que estar na mente do cliente, então essa é a minha consideração que eu queria fazer. Show! Gui? Legal, pessoal, gratidão, muito obrigado pela oportunidade, Thiago, obrigado Paolo, Enfim, sempre é um prazer compartilhar um pouquinho do conhecimento que a gente tem, e espero que tenha sido válido, agora o conhecimento que não vem acompanhado da prática, ele se perde, então gostaria de receber também um feedback do pessoal, pode ser através da tua equipe, depois o pessoal pode nos passar, a gente também está começando um trabalho compartilhando bastante conteúdo no Instagram, Guilherme Genaglio falando sobre venda, técnica de venda, principalmente voltada para vendas por telefone, gostaria de que todo mundo acompanhasse também o material que a gente está entregando, agora a prioridade, quando a gente pensa em venda, a prioridade é o seguinte, seja frequente na tentativa dos novos argumentos, tenha frequência, aplique, pratique, aí você vai chegar na excelência, venda é muito mais, é muito mais estudo, parte técnica, do que sorte, talento, ou você não nasce com isso, você desenvolve, perfeito? Então não tenha medo, se você se considera um mau vendedor, comece aprendendo novas técnicas, certamente você vai ser melhor do que você foi ontem, e o caminho vai te levar a ser um profissional de excelência, ok? E obviamente a gente não precisa dizer que o pulmão, o fôlego de uma empresa é a área comercial. Show de bola galera, então é isso, muito obrigado por você que ficou até aqui, se você curtiu esse podcast, dê um like no botão aqui embaixo, aí segue a gente no YouTube, se inscreve aqui no canal, Spotify, na Apple, enfim, e dê um review aí positivo, se você está curtindo esse conteúdo, está gerando realmente valor para você, e a gente se encontra no próximo episódio, valeu! É isso aí galera, obrigado por ouvir mais um episódio do Podcast Extremo, e por favor, compartilhe esse episódio com alguém, juntos podemos transformar mais pessoas, beleza? Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, valeu e até a próxima!